Oi pessoal, boa noite. Boa noite a todas e todos. Obrigada a quem veio nos assistir hoje. Tenho certeza que vai ser um debate incrível. Meu nome é Giovanna Zucato e eu sou uma das coordenadoras do Observatório Feminista de Relações Internacionais. Antes de começar a palestra, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o OFRI, o que é o OFRI, de onde surgiu o OFRI, já que alguns de vocês podem estar pela primeira vez acompanhando alguma das nossas atividades. O Observatório Feminista de Relações Internacionais, ele é uma iniciativa independente e voluntária de monitoramento das relações internacionais a partir de lentes de gênero. Então a gente se propõe a fazer outras interpretações sobre os fenômenos internacionais, a procurar outros objetos, a procurar outros pontos de partida para observar as RI, né? Afinal é isso que faz o Observatório. Esse Observatório, ele surge a partir do período em que eu fui professora substituta no Instituto de Relações Internacionais e Defesa do OFRI. Na época eu dei uma disciplina eletiva que se chamava perspectivas feministas e antirracistas de RI, né? Tentando trazer outras alternativas de entendimento dos fenômenos internacionais. A Giovanna Monteiro, que é a outra coordenadora do OFRI, na época era minha monitora. E a partir de demandas de alunas, a gente percebeu que, né, se procurava um espaço ou outro para pensar as RI. Então, a partir disso, a gente se reuniu uma vez só presencialmente, porque o OFRI surge no contexto da pandemia. Então, na primeira semana de março do ano passado, a gente conseguiu se reunir presencialmente e, desde então, a gente tem trabalhado à distância, né? O que tem os seus problemas, mas também tem os seus lados positivos. Por quê? Hoje, o OFRI conta com 54 pesquisadoras e um pesquisador do Brasil todo. A gente tem pesquisadoras do Rio Grande do Sul ao Pará e também pesquisadoras de fora do Brasil. Então, isso nos permite, né, ter esse alcance maior. Nisso, o OFRI acaba se conformando também como um espaço de formação. Então, nós temos workshops internos, nós temos debates dos textos. E isso, eu quero dizer para vocês, acessem o nosso site, www.ofri.com.br, onde vocês vão poder ler os textos, as análises, as entrevistas feitas pelo corpo de pesquisadoras do OFRI. Além disso, nos procurem nas redes sociais, no arroba Observatório Free. Eu espero que vocês gostem muito da atividade de hoje. Modéstia à parte, são minhas grandes amigas. Estou muito bem servida de amigas, né? Vocês vão ver que são pessoas incríveis. E é isso, então. Sucesso. E não deixem de prestigiar o trabalho do OFRI em todas as plataformas. Oi, gente. Boa noite. Quero dar muito bem-vindos a todos que estão aqui. Me apresentar, eu sou a Giovana, vou mediar hoje o debate, que vai ser sobre violência política na América Latina. Então, essa mesa vai debater diferentes formas de violência política na América Latina nos últimos anos, a partir da experiência de países como México, Bolívia, Colômbia e Chile. E antes de apresentar as convidadas, eu queria dar algumas informações para vocês. O link do certificado está no chat do YouTube. Então, quem quiser o certificado, só preencher o formulário. Também vocês podem enviar as perguntas no chat, mesmo do YouTube, que a gente vai juntando. E perguntar para os convidados no final. E também postar a fotinho no Instagram, ou marcar a gente no Twitter, que é arroba Observatório Free, para a gente repostar. E aí, é com muito prazer que eu vou apresentar os nossos convidados maravilhosos. A Thalita Tanchê, pode me corrigir depois, eu falei errado. É doutora e mestre em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no IESP. E bacharel licenciada em Ciências Sociais pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. E atualmente é professora substituta no Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FRJ. A Simone Gomes é professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFPEL e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da mesma universidade. É doutora em Sociologia pelo IESP, o IESP. E a Marília Clos é doutoranda e mestre em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos do IESP também. E bacharela em RI pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também é pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano, OPSA, e do Núcleo de Estudos de Teoria Social em América Latina, o NETSAL, no qual é coordenadora adjunta e compõe o subgrupo de movimentos sociais. Então é isso. A gente está em peso hoje aqui. E eu vou passar a palavra para a Simone. Certo, gente. Bom, boa noite a todas. Eu preciso compartilhar a minha tela. Isso talvez leve mais do que deveria por motivos de Boomer. Acho que agora foi. Confirme? Sim? Sim, foi? Agora sim. Bom, gente, boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme compartilhar esse evento de um observatório tão jovem, tão potente, com uma temática tão interessante. E com pesquisadoras que são jovens, mas que são jovens muito promissoras e que reuniram ninguém menos do que a Cintia Inlan no final da sua palestra. Ou seja, uma juventude que, de fato, me anima muito, me dá muitas forças para seguir. Eu sei que não são muitos os incentivos para a gente seguir fazendo pesquisa no Brasil hoje, mas ao ver um evento desse, a força que vocês ganharam nos últimos meses, por que não? Eu fico muito animada e eu vejo o porquê da gente continuar na universidade, continuar pesquisando, continuar, enfim, no fazer acadêmico, né? No fazer científico, acreditando na ciência. Não é nada evidente hoje em dia, né? Bom, como a Giovana, e aí essa pluralidade de Giovanas, né? Maravilhosas, queria agradecer a esse observatório coordenado pelas Giovanas, tocado por outras Giovanas e tantas outras pesquisadoras maravilhosas. Saudar minhas amigas Marília e Talita, que são mulheres que eu admiro, que eu respeito, e que eu trabalho junto já tem algum tempo. Aí que eu sinto saudade, só assim eu consigo ver, ver mesmo, porque falar é constante. E nesse sentido, eu trouxe uma palestra bem curta para vocês, eu sei que está todo mundo fatigado de tela. Eu sou professora e eu também, eu brinco com os alunos, né? Eu também estou fatigada da tela, o Zoom Fatigue, a plataforma que vocês usarem, de fato, é um debate a gente fazer, assim, nos próximos tempos. Cansa, gente, cansa demais. Mas, enfim, eu só consigo descansar na quinta-feira, mais ou menos, e, de fato, a tela parece nos sugar em todas as nossas relações, se vivos em 2020, 2021, né? Eu vou ser breve, então, não quero cansá-las, vou tentar falar uns 20 minutos, eu vou ver se meu relógio não me trai aqui. Eu sei que a atenção é matéria escassa para os jovens, assim como o alento é uma matéria rara, né? Sou materialista, não é um... Não é acidental aqui nessa fala, tá? Eu chamei essa humilde fala da quinta-feira à noite de vocês de mais de um século de violência na política da América Latina, alguns aportes, né, gente? São alguns aportes mesmo, longe de fazer sínteses totalizantes como o campo das relações internacionais, a Giovanna me apresentou. Eu sou socióloga, enfim, trabalho com sociologia da violência dos movimentos sociais, então, assim, os meus aportes, imparavelmente, são bem mais limitados pelo Estado-nação e por alguns atores do que as análises da RI, as quais eu aprendo tanto, né? Mas, assim, o título grande eloquente se esgota na grande eloquência do título, né? É um ínfimo recorte da violência política que eu vou fazer aqui da região, né? E eu chamei atenção para mais de um, gente, não é acidental, né? Porque a violência é constituidora dos Estados, né? A partir desse horizonte normativo, que é o horizonte normativo da sociologia histórica, do Charles Chile, que é uma referência, enfim, para a Marília, para muitas de nós aqui, com o qual eu me enquadro. Ou seja, a minha fala, essa noite, vai muito mais de sentido de demonstrar, e aí eu espero que demonstre, né, de uma forma menos estanque, como é que determinados episódios de violência política são centrais para a gente entender a história da nossa pátria grande nesse longo e recém-terminado século XX, né? Simônica. Eu começo? Simônica. Desculpa se interromper. Você pode colocar o seu slide em tela cheia? Que fica melhor. Claro. Obrigada. E desculpa se interromper de novo. Capaz. Não, melhor. Todos, todos... Certo? Quem tem toque sabe. E aí, gente, nesse sentido, eu começo e me adianto que eu vou terminar também no México no século XX, né? Então, assim, sempre começo no México. Deixa eu passar o slide aqui, se possível. Porque eu acho que ele explica várias dinâmicas emblemáticas da América Latina. Não à toa um lugar em que eu passei tanto tempo, que pesquisei no doutorado e venho seguindo desde então, né? É um país de em torno de 120, 130 milhões de habitantes, né? E tem um evento que é inaugurador em certa medida do século XX, que é a Revolução Mexicana, né? Essa revolução que começou em 1910 e terminou em 1920, alguns vão dizer que nunca terminou, né? Com várias etapas, né? Uma etapa, enfim, que se lutou com os constitucionalistas, terminando numa etapa em que todo mundo lutava contra todo mundo, tá, gente? É também um evento que formou o Estado, apesar da sua independência ter se dado antes, né? Ela acabou, gente, ela teve, dentre os vários momentos, o assassinato de líderes revolucionários, que talvez sejam os militantes de algum século atrás, né? Sem cair no debate heurístico sobre a militância do Big Brother, o que é ser um militante, porque, enfim, não vou cansá-los com também isso essa noite. assim como um debate sobre, enfim, qual foi o poder do encontro do Pantivila e do Zapata, né? Do Francisco Zapata no centro, enfim, na cidade do México, na capital do país. Tão importante para inaugurar esse século. Vocês vão dizer, ah, mas a Revolução de Outubro de 1917, também muito importante, gente, mas eu quero reivindicar o lugar de gênese desse século tumultuado aqui para a América Latina, para o México, né? Esse episódio de 10 anos de duração, então, foi também uma guerra formadora desse estado que eu mencionei para vocês, né? Mas ele também, gente, mostra dinâmicas emblemáticas, porque ele também é um exemplo de como vários atores vêm à cena e ganham um pouco a atenção, ou deveriam ganhar a atenção, pelo menos no debate acadêmico latino-americano, né? Como as soldadeiras aqui, né? Que foram mulheres que foram à linha de frente também em muitos estados, o Ziaque, uma tribo de sonora no norte mexicano, na qual a gente pouco ouve falar, né? Enfim, se zapata é um emblema, muitos desses a gente não ouve tanto falar. Então, assim, essas diversas etnias que se juntaram na cidade do México, mas também vários outros focos, elas começaram a enxergar o México como nação, essa é um pouco a aposta analítica, nesse momento, né? Então, assim, de 1910 a 1920, a guerra também formou esse estado, né? A revolução também formou esse estado, e a minha ideia é também voltar nisso em algum momento aqui nos próximos minutos, né? Então, essa pátria que segue, segue, né? Como o cântico frequente nas manifestações, é também um cenário de violentos episódios no século XX, né? De muitos massacres, que eu chamo de dinâmica massacratória do estado, né? Em que essa revolução segue, né? Com essa violência que é oligopolizada, né, gente? O monopólio da violência, da coerção legítima, ela não, enfim, não aconteceu em muitos estados latino-americanos. Então, assim, é dividida a violência de forma totalmente assimétrica entre os cartéis de narcotráfico, dos quais muitas de vocês já ouviram falar, e o estado, né? E os principais deféns são a população civil, invariavelmente, os lutadores sociais, os militantes, os ativistas, voltando nessa heurística impossível de definições aí, importante também, tá, gente? Deixa eu passar aqui. E aí, a gente tá falando desse país de 127 milhões de habitantes, mas também, eu queria descer um pouco a escala de análise, eu sei que as minhas amigas vão descer um pouquinho mais, então, assim, a gente tá, sem querer, querendo, a gente vai nessa, nesses colonamentos geográficos aqui, afunilando um pouco a pátria grande, né? Uma visão mais clássica da violência política que eu queria discutir com vocês aqui hoje, e aí, enfim, óbvio, me coloco totalmente à disposição para o debate, não só aqui nos comentários, mas depois, meu e-mail tá lá no começo, passaria de forma estanque, né? A violência perpetrada pelos paramilitares, principalmente, né? E aí, se a gente for pensar nos paramilitares no caso mexicano, a gente vai pensar, seguramente quem viu Roma vai lembrar do episódio que faz alusão a 68, do grupo conhecido como Los Falcones, né? Os Falcões, que são um grupo, dentre outros, né? De paramilitares, deu uma certa terceirização da violência do Estado, o que foi bem frequente no século XX, não deixa de ser frequente atualmente, e o México não é exclusivo nesse sentido, né? Tem grupos mais contemporâneos, mas também tem uma violência que é delegada à sociedade civil, né? E aí, eu tô pensando especificamente na violência armada, né? Dos grupos que pegaram em armas, principalmente a partir da década de 60, da guerrilha do Lúcio Cabanhas em Guerreiro, há novas guerrilhas, né? O RP, o RPI, né? O Exército Revolucionário Popular Indígena, até outros grupos que seguem a atuação nos estados mais rurais, né? E por que não o mundialmente famoso Exército Zapatista de Libertação Nacional, também conhecido como os Neo-Zapatistas para os historiadores do movimento, dado, né? A recuperação que eles fazem dos apatos e das lutas revolucionárias, lembrando que dessas lutas que fazem o Estado no México são muitas, né? Meu ponto, gente, aqui com esse país de 127 milhões de habitantes é tentar um pouco para vocês aqui apresentar essa violência entre os atores e suas práticas de forma menos estanque, né? Usando categorias analíticas e não necessariamente nativas que não vacila, por exemplo, em chamar os guerrilheiros e os opositores de terroristas. Eu vou concentrar minha fala um pouco nisso, né? Que é muito frequente na narrativa oficial, na narrativa midiática, nos estados, e afirmar também do lado da sociedade civil coisas como foi o Estado, no caso de Ayotzinapa, e eu lá marchando, a Marília e a Vitória devem estar nos assistindo, vários de nossos colegas que marcharam muitas vezes, queimaram a sola do All Star na cidade do México e em outros lugares. Dizemos, foi o Estado, mas assim, óbvio, né? Para termos de comparação, é uma questão de manifestação e outra questão é a categoria analítica, né? Foram vários os grupos armados que, no caso de Ayotzinapa, um massacre de 46, né? 43, mais os três que morreram ali, estudantes da escola rural em Guerreiro, tem essa categoria de acusação, né? Logo, na ativa, o Estado teria sido o terrorista, né? O Estado é terrorista, você ouve com muita frequência, né? Com a devida amplificação, né, gente? A amplificação midiática e a simetria de poder de uma acusação do Estado para um grupo terrorista, é totalmente diferente de um cântico, de uma manifestação, né? O meu ponto, então, é para chamar a atenção para essas violências políticas tornadas cotidianas, né? Por herança colonial, de um Estado que divide o domínio da violência com grandes cadeias de narcotraficantes, né? E essa é eminentemente econômica, gente, não tem como separar, né? A gente fala e teoriza da periferia do capitalismo, eu imagino que vocês todas também estejam aqui na periferia do capitalismo, nesse lugar maravilhoso, só que não é o Brasil agora, nesse momento. Isso sim é impossível entender alguns dos conflitos econômicos e políticos que a Marília e a Thalita vão mencionar, principalmente do Cone Sul, descendo, passando pela Colômbia e pela Bolívia, né? O que eu quero descer um pouco agora do México e chegar no final da década de 90, num pequeno país da América Central chamado El Salvador, presidido atualmente pelo controvérsia autoritário Naílio Bukele, presidente mais jovem do mundo com seus 38 anos e um novo integrante do Panteon de presidentes que buscam autogolpes com o evento de... com uma tentativa de autogolpe frustrada em fevereiro do ano passado e também um negacionista histórico em um país que passou 12 anos em guerra civil super sangrenta que, enfim, acabou com o país em grande medida no século XX e foi minimizado recentemente a importância desses acordos de paz assinados no México em 1992, né? Em Chaputepé. E aí, gente, por que eu estou trazendo El Salvador aqui? Eu acho que eu vou dar um zoom com risco de nunca mais conseguir voltar. Peguei um mapa antigo e um mapa mais recente para vocês tentarem entender um pouquinho também, enfim, quem não conhece, quem conhece, claro, onde ele se situa entre a Guatemala, Honduras e Nicarágua, né? Faz fronteira e aí nesse sentido. O que eu vou contar para vocês, gente, um pequeno episódio sobre El Salvador é uma escolha arbitrária, assim, apenas para provar o ponto desse contínuo entre violência política e econômica do país, né? E eu espero não me alongar muito nisso, né? Que se estende para tantos outros países da América Latina. E aí eu vou mandar aqui um alô, um salve para o meu amigo Raul Nunes, que eu não sei se nosso amigo, não sei se está nos ouvindo aqui, especialista em acompanhar agora as eleições peruanas, que também foi um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19, junto a Honduras. E aí por isso que eu trouxe esse mapa aqui, que é um mapa da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né? Para provar um pouco o ponto do, enfim, de como esses países estão sendo mobilizados, estão sendo afetados pela pandemia, mas o problema é da herança do terrorismo, do sendeiro luminoso, tá, gente? Enfim, é econômico, mas dependendo do interlocutor, você pode dizer que é. O problema é o sendeiro luminoso e a guerra perpetrada lá na década de 80 e a violência política. Sim, foram mais de 60 mil mortes no contexto peruano, eu vou falar aí um pouquinho sobre isso, e o clima de violência política instaurado no país seguramente foi muito hostil e tem efeitos deletérios. Mas acho que é importante a gente não confundir, né, entre, enfim, entre essas categorias da forma como a gente lê a respeito muitas vezes e como os analistas estão pensando diferente de uma discussão midiática, né. Na década de 90, voltando aqui para El Salvador, o então presidente dos Estados Unidos, gente, o Bill Clinton, pediu um mandato de extradição de centenas de salvadoreños, mas também guatemaltecos e hondureños que estavam presos nos Estados Unidos, né. Estavam presos nos Estados Unidos sob formação de quadrilha era a acusação e essas quadrilhas também conhecidas na América Central como pandias, né, as gangues também a gente pode pensar, foram formadas na década de 80 em Los Angeles, não foram formadas em El Salvador, vejam bem, em Los Angeles, e elas chegavam até o país fugindo da guerra em El Salvador, né, uma guerra impulsionada, fomentada, financiada pelos Estados Unidos, vou lá, tá, gente? Então, assim, esse trânsito de uma guerra que foi em grande medida financiada para evitar o sucesso da experiência cubana, que teve o sucesso na década de 60 também, influenciou em grande medida a vizinha Nicarágua, né, e aí todos vocês vão lembrar do escândalo dos Contra, ter influenciado essa frente sidinista de libertação nacional do jovem Ortega, diferente desse velho Ortega que está aí, tá, gente? Não é uma piada geritofóbica, só uma menção ao jovem velho Marx, esses refugiados, então, que encontraram no desemprego em El Salvador, em El Salvador, uma experiência, né, de subemprego, enfim, naquele momento da guerra e também um certo agrupamento, eu ia falar aglomeração, olha o ato falho pandêmico, de desemprego, né, enfim, de questões que os uniam, que excedia, finalmente, essa questão étnica, mas também era baseada em ético, né, latinos nos Estados Unidos e latinos não mexicanos e não negros norte-americanos, ou seja, essa experiência, esse caldo multicultural é bem importante de ser entendido em que pese a nossa métrica, categoria da maravilhosa Lélia Gonzalez, né, gente? O que acontece foi que, na década de 80, justamente quando eles estavam em El Salvador, nos Estados Unidos, os salvadorinhos que começaram a se agrupar nessas gangues, as pandinhas, aqui os mares, eu coloquei uma foto para vocês, muito identificados pelas tatuagens, né, enfim, um certo vestir também que os caracteriza, principalmente a Mara Salvatrucha e o Bário Desiote, né, eles fugiram da guerra civil, encontraram, caíram no complexo militar industrial super encarcerador dos Estados Unidos que tinha na Califórnia o seu experimento, né, então, assim, é importante de ter em mente o quanto essa experiência também foi definidora para o agrupamento desses sujeitos logo extraditados, extraditados, né, quando extraditados organizaram as pandinhas em El Salvador, né, e encontraram um país arrasado por 12 anos de guerra, e aí, nesse sentido, a infraestrutura era precária, sem perspectiva de industrialização, e começaram a organizar a violência, gente, o Estado era rarefeito para ser gentil, né, e a vida social local, então, assim, já com esses nomes, né, já com os conhecidos, a Bário Desiote, vocês vão ver a tatuagem da lágrimazinha, né, que é bem frequente, eles começaram a organizar essas principais grangues, né, então, que fecham as estradas, negociam tréguas de violência com o governo, extorquem comerciantes, nada que a gente jamais tenha ouvido falar no Brasil, né, não é uma experiência de pluralização de violência aqui no Suena, né, que a gente possa se relacionar, e também são responsáveis pelo tráfico varejista de drogas, eles têm conexões internacionais, tá, gente, para quem trabalha com narcotráfico aí, óbvio que eles são associados aos grandes cartéis dos Estados Unidos, do México, que levam as drogas também para o maior consumidor, enfim, de drogas interpensantes ilegais, que é os Estados Unidos, então, assim, eles são importantes por conta da violência que eles perpetram, mas também pela força que eles ganharam, né, ganhando negociações com o governo, principalmente do governo do Maurício Funes, da frente Escarabundo Martí entre 2009 e 2014, ou seja, negociaram uma trégua às pandias, e não, e foram, por dois anos anteriores, o país mais violento do mundo. Por que eu trago a Salvador? Porque eu acho que a Salvador é importante da gente entender essa dinâmica que parece, assim, de uma forma meio apressada, de uma violência que é exclusivamente política, mas ela não é só, né, então, não à toa que o movimento de fuga dessa violência é apenas incorporado pelas, caravanas migrantes que seguramente vocês já ouviram falar, né, então, assim, essas caravanas migrantes que começam a ganhar bastante força desde 2008, elas são compostas por milhares de salvadoreños, mas também de odorens, de guatemaltecos, e também nicaragüenses desde a Revolução de Abril de 2018 na Nicarágua, né, então, assim, tudo isso para dizer, gente, que essa fuga, esse contínuo de violência da minha vida é mais complicada que a América Central na década de 1980, como cantava Humberto Guescher lá, há um tempo atrás, mas ele também é um movimento pelo sonho americano, em direção ao sonho americano, que não raro encontra o pesadelo do cruzamento ao México, o pesadelo de não conseguir chegar, enfim, o último episódio foi na Guatemala, né, ou seja, eles foram desmobilizados com muita violência e muito rápido. Vou me apressar aqui. esse deslocamento forçado, então, que as caravanas demonstram, mas que também é refúgio, que também é um pedido de asilo, que também é imigração, ou seja, a categoria, né, muda conforme o Estado, conforme o momento que o Estado está querendo incentivar ou está querendo jogar luz sobre uma violência via de experiência nicaragüense, via de acubana, ele é importante porque ele é oriundo de uma situação de violência e de uma situação de privação econômica do país de origem, E é frequente que as análises sobre um dos polos, né, dos manifestantes, de esquerda, e aí eu vou deixar para a Marília falar seguramente sobre as FARC, em alguns casos pegaram em armas, em outros casos seguem mobilizados em armas, eles não consigam usar um pouco, não conseguem ser entendidos fora dessa dicotomia de terrorista ou de manifestante revolucionário, etc. Essas categorias analíticas e não nativas dos conflitos são frequentes em todo o século XX da América Latina, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Então, assim, em El Salvador, na Nicarágua, em Honduras, isso que compõe o Triângulo Norte da América Central, dois movimentos guerrilheiros, no caso de El Salvador, a FMLN, que eu mencionei anteriormente, a Frente Farabundo em Libertação Nacional e a Frente Sandilí em Libertação Nacional também, viraram partidos políticos, chegaram ao poder. Mas na Nicarágua, a experiência de violência, de tomada em armas do Exército Guerrilheiro dos Povos, o EGP, por exemplo, iniciada em 1972, não teve sucesso. E aí, a gente teve uma ditadura de mais de 30 anos naquele país, enfim, que depois o Jacobo Arbenz, o primeiro golpe de Estado, considerado oficial da América Latina, e que arrastou por 30 anos aquele país entre massacres indígenas e outras violações de direitos humanos, principalmente a casa de esterilização forçada, a casa de violações sexuais do Exército em mulheres indígenas, enfim, bem fortes, como o massacre de Paz, o lado de Yorona, etc. É frequente, então, que esse Estado, desse mesmo Estado que aponta a violência dos manifestantes, sejam eles mais ou menos bem-sucedidos, né, em tomar o poder, como se eles fossem terroristas. E aí, eu vou me encaminhando para o final. Essa é uma categoria, gente, de acusação, tá? Ela merece destaque, mesmo sendo de acusação, porque ela é uma categoria de acusação na dinâmica dos conflitos, como grupos de ativistas, e que ocasiona a desmobilização, né? Muitas vezes, a desmobilização e a criminalização a priori desses grupos e dos grupos de dissenso. Não somente com o envolvimento com a luta armada, mas também com a sua mera associação, com o mero associar de nomes tão frequente nesse mundo de pós-verdades e verdades incompletas e mentiras descabidas, né? Parte desse pânico moral que a gente observa, um dos elementos do pânico moral que a gente observa no subcontinente latino-americano, né? Então, assim, os terroristas, se a gente for pensar na categoria de acusação do Estado da Keiko Fujimori, por que não, voltando no Peru, né? No caso do Sendeiro Luminoso, e também o movimento revolucionário Tupac Amaru, na década de 80, por exemplo, eles seriam, com a eleição, né? Do candidato à frente nas pesquisas agora, enfim, parte para desarticular, né? Essa parte do movimento que tem a guerra suja como central, ou seja, desarticular o movimento para desarticular o dissenso, basta associá-los a grupos guerrilheiros, a grupos ativos ou inativos, ou enfim, mais ou menos bem sucedidos desde a década de 60, né? Esses grupos, eles são antagônicos em muitos casos, mas também nem sempre a guerrilha é facilmente explicada nesse sentido, né? Eu trouxe ao Salvador, mas eu sei que a Marília vai tocar na Colômbia e eu vou me encaminhando para o final, né? A força do Exército Zapatista de Libertação Nacional do México, eu falei que ia voltar no México, tem também no seu apoio entre as populações indígenas, tem um apoio transnacional muito importante nesses 27 anos de vida, né? Então, assim, tem razões pelas quais a violência política na qual estava envolvido o Sendeiro Luminoso na década de 80 não teve tanto apoio, apesar de ter um texto muito famoso sobre o movimento guerrilheiro no Peru que chama Quienables Terrorista, né? Quem fala é terrorista, ou seja, a associação, o medo de ser X9 para usar um termo carioca, enfim, é também desmobilizador no campo, né? O importante, gente, é para pensar além dessas categorias, né? Em suas classificações governamentais de luta e de desmobilização. Então, assim, inclusive para a gente não se perder no caso colombiano. É muito fácil se perder no caso colombiano. E aí eu vou fazer um pouco a transição para a Marília porque desde a década de 60, né? Essa guerra civil longínqua que arrasta o país num conflito mais emblemático, talvez, de violência política da América Latina em que paramilitares, Estado, FARC, Exército de Libertação Nacional, enfim, confundem, pactuam, despactuam, mas principalmente massacram, né? Enfim, ocasionam muitos sofrimentos para a população civil, para lutadores sociais, enfim, para militantes, por que não, né? Para voltar nessa categoria, né? Tem um estudo do Ministério da Defesa colombiano que eu estava checando em que os massacres teriam sido feitos. Gente, tabelinha, né? 40% pelos paramilitares, 16% pelas guerrilhas e 44% pelo Estado e por outros atores, né? Longe de mim reforçar esses dados, mas eu queria só colocar para vocês quanto é difícil, né? A gente entender fora dessa categoria nativa que tudo pode, né? Analiticamente é bem mais complicado da gente ver as articulações. Queria recomendar esse filme aqui, Ciro e eu, enfim, está no MUBIO, não sei se é fácil conseguir, mas é um filme bem interessante para a gente ver a dinâmica dos paramilitares e da guerrilha na América Latina, na Colômbia de uma forma específica. E, gente, para terminar, eu coloquei algumas sugestões, não sei se dá para pintar, enfim, de filmes e livros sobre esse contexto que eu falei, né? Tanto da Bolívia quanto do Peru, El Salvador e México, Venezuela, que eu não sei se as minhas amigas vão falar aqui, mas também da Guatemala. Acho que são, enfim, aportes para a gente começar a pensar a respeito de um assunto que é tão complicado. De tu e espaço para a Maria. Super obrigada, gente. Falei mais que não consigo. Obrigada, Simone. Foi incrível. E a gente passa a palavra para a Marília. Oi, pessoal. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem. Tá. Só que às vezes, tempos pandêmicos, né? Nunca sei se estão conseguindo me ouvir ou não. Primeiro lugar, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Um boa noite a Giovana e a todo o pessoal do Ofre que está nos acompanhando aqui. As Giovanas, né? As múltiplas Giovanas que eu tanto admiro e acompanho o trabalho. Um boa noite às minhas queridas amigas e colegas Talita e Simone. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês o quanto eu estou feliz de estar participando de um evento do Ofre. Porque, não só porque acompanho o trabalho, admiro o trabalho, sou leitora do trabalho de todas as pesquisadoras que compõem esse núcleo, mas porque eu sou formada em relações internacionais, né? Diferentemente da Simone, eu sou da ZRI. E eu sou formada no curso de graduação da URGS, que é um curso muito tradicional, muito realista, muito quadrado, em alguma medida. Então, eu constantemente me pego pensando o quanto eu queria que existisse uma iniciativa como o Ofre quando eu era graduando em relações internacionais. Então, enfim, não vou gastar muita saliva aqui com isso, mas eu quero deixar claro o quanto eu sou admiradora do trabalho de todas vocês, de todas as Giovanas e de todas as pesquisadoras que compõem esse grupo. E eu não posso deixar de falar também que eu sou uma grande admiradora da Simone e da Thalita que estão aqui com a gente essa noite. Ainda estou tentando absorver todas as informações que a Simone falou nesse flow que é de uma coerência teórica que eu acho que só ela é capaz no mundo. Eu nunca conheci ninguém assim como ela no mundo que consegue dar um ritmo de fala e quando tu vê, tu foi com ela até o final e está tudo encadeado. Então, estou tentando entender ainda como que vou me inserir depois dessa exposição de genialidade, mas vamos lá. Eu me prometi abrir essa fala me apresentando, na verdade, não só como pesquisadora, eu sou doutoranda em ciência política como a Giovana já apresentou, mas eu também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e eu não queria deixar de falar isso porque acho que às vezes a gente só se apresenta como pesquisadoras e somos militantes feministas também. E também queria abrir a minha fala com o compromisso militante de dizer o quanto eu estava nervosa para vir para cá, né? Porque às vezes a academia é tão masculina e a gente se exige posturas masculinas de não se mostrar, de sempre se mostrar tão forte assim e sinto que esse é um espaço minimamente seguro, apesar de não saber quem está nos acompanhando no YouTube, imagino o perfil de quem está nos acompanhando no YouTube e queria falar que eu estava muito nervosa para vir para cá e, enfim, expor para vocês um pouco da minha pesquisa. E por isso, já abro falando também que o que eu vou falar para vocês é parte de uma pesquisa em andamento, né? Eu vou conversar um pouco sobre a violência política na Colômbia e na Bolívia, que são os objetos da minha tese, mas de uma tese que ainda está muito nessa fase preambular, ainda não avançou tanto quanto eu já deveria ter avançado, mas, enfim, mas que ainda está avançando. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá, pessoal? E me corrijam se... Vamos ver. Vocês veem, né? Eu só vou pedir para que vocês falem com voz porque eu não consigo ver a tela, né? Agora eu só consigo ver os meus próprios slides. Para mim, não está aparecendo. Ah, agora foi. Tá, e deixa eu fazer uma tentativa. Se fica assim, fica ruim para vocês visualizarem? Tem como colocar em tela cheia? Tem. Não, se fica ruim, tudo bem. Então, vou colocar visualização em tela cheia e desisto de vê-las. Marília. Oi. Diminui essa coluna do canto direito. No meio tem um traquinho de diminuir. Isso. Tá. Ah, show. Mas eu vou botar a tela inteira de qualquer jeito agora para vocês. Ah, então tá bom. Estão vendo, né? Sim. Tá, beleza. Vamos lá, então, pessoal. Violência política na Colômbia e na Bolívia. Eu acho que eu peguei, o pessoal pediu para eu fazer a fala sobre esses dois casos e eu fiquei muitos dias me perguntando metodologicamente qual que ia ser a abordagem que eu ia fazer. não só porque são países que, assim como todos os países no sul global, na periferia do mundo, enfim, têm suas histórias atravessadas pela violência, mas porque a Colômbia e a Bolívia também, mas falo mais especificamente da Colômbia, que é um caso muito emblemático, tem a mobilização da violência política não só pelo Estado. O que eu quero dizer com isso? muitas vezes quando a gente pensa em violência política, a gente pensa na dimensão nociva e repressiva de violência política, porque é o que é intuitivo para a gente no século XXI, né? E acho que fazer esse retorno para as guerrilhas dos anos 60, para as guerrilhas marxistas dos anos 60, que são realidade na Colômbia e na Bolívia também, ainda que no caso mais emblemático da Colômbia, talvez nos traga alguma noção não tão intuitiva do significado da violência política, né? Então eu fiz uma opção que talvez é um pouco arriscada, mas que eu quero conversar com vocês no caso colombiano a partir de três aspectos. O primeiro deles é o conflito armado como um todo, né? Que é inevitável quando a gente fala de violência política, a gente não falar do conflito que começou nos anos 60. Eu quero falar de violência política na Colômbia a partir do que eu chamo de uribismo, que é uma corrente específica. E eu fiz essa opção porque a minha avaliação de orelha, tá? Um chute que eu estou fazendo aqui, ainda não... Essas hipóteses não são comprovadas, né? Uma coisa que eu quero trabalhar ainda, mas que eu quero apresentar para vocês é que a corrente política do Bolsonaro e dessa extrema direita que a gente vê hoje a partir de 2015 emergindo aqui na América Latina, ela é muito tributária do uribismo, né? Ela é muito tributária da corrente política construída pelo presidente Álvaro Uribe na Colômbia. E eu quero falar também do que a gente pode chamar de novo ciclo de protestos e mobilizações sociais que começou em outubro de 2019 na Colômbia. Então, eu vou trabalhar um pouco com vocês a partir desses três eixos. E na Bolívia, eu fiz a opção de trazer o golpe que aconteceu entre outubro e novembro de 2019 para a gente conversar. E sei que com essa opção muitas arestas ficam soltas, mas como eu disse, são países que são estruturalmente atravessados pela violência política. Então, fazer opções metodológicas significa com certeza deixar coisas de fora. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, que conflito armado é esse que a gente fala tanto quando a gente fala de violência política na Colômbia, né? Simone já fez uma introdução pela qual eu agradeço muito, mas quando a gente fala de conflito armado, a gente, dentre os diversos conflitos armados que já ocorreram na Colômbia, por exemplo, ao longo do século XIX, a Colômbia teve mais de 20 guerras ao longo do século XIX, mas o conflito armado que a gente está se reverendo especificamente é a partir da emergência das guerrilhas de caráter sobretudo marxista ao longo dos anos 60, né? E que o principal exemplo são as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, né? As Farc, que surgiram ali, a sua data oficial é em 64, ainda que o processo seja um pouco, não seja tão simples para a gente estabelecer uma data específica de início, né? Não tem uma ata de fundação especificamente dita, mas que depuseram as armas a partir dos acordos de paz de 2016. E eu já adianto que eu coloquei o fim do conflito em 2016 com um ponto de interrogação no final, porque esse fim do conflito com as Farc está sendo extremamente complicado, não só por um acordo de paz que é sistematicamente desrespeitado pelo governo, principalmente pelo atual governo de Ivaduk, mas porque há uma série de dissidências das Farc que não necessariamente depuseram armas, enfim, a construção da paz depois de um conflito tão longo é extremamente complexa, né? Mas que as Farc são um exemplo entre diversas outras guerrilhas de caráter marxista que a gente pode conversar, né? Então, é um conflito longo, marcante, e eu coloquei aqui violência como condição constante ao longo do século XX, porque essa é uma realidade, né? E essas guerrilhas, elas se estabeleceram contra a ordem, né? E quando eu falo de ordem, a Colômbia no século XX é uma Colômbia ainda oligárquica, né? Com um regime nas mãos de elites de uma burguesia latifundiária, de uma burguesia que nunca construiu um outro formato de Estado que desse condição para um mínimo de Estado de bem-estar social, por assim falar, aqui na América Latina, né? Isso é muito marcante na Colômbia. A construção dessa ordem é oligárquica e a gente vai ter a transição para o neoliberalismo nos anos 90, né? Então, é uma transição muito abrupta, né? É da oligarquia para o neoliberalismo. Não tem espaço para a cidadania ao longo do século XX na Colômbia. No século XXI também, mas enfim, outra dimensão. Então, vai ser uma guerrilha contra a ordem, mas o conflito armado, ele não é só guerrilha contra o Estado, porque ele tem esses diversos outros atores, dos quais a Simone já mencionou muito bem, como paramilitar, como narcotraficante, enfim, mas eu dou um destaque aqui para o paramilitar porque ele tem um caráter muito transversal ao Estado colombiano, né? Coube ao paramilitar muitas vezes a delegação do trabalho sujo, entre muitas aspas, de assassinato, de eliminação física das guerrilhas e dos movimentos sociais que contestavam o Estado, enfim, essa dimensão de multiplicidade de atores é muito importante. Tanto que a Maria Tereza Uribe traz esse conceito de soberania no vilo, né? Soberania sob vigilância, porque o Estado colombiano não necessariamente exercia soberania sobre todos os seus territórios, isso é muito intuitivo para a gente, né? Enquanto brasileiro, mas eu acho esse conceito de soberania sob vigilância muito interessante que essa autora vai trazer. A Maria Tereza Uribe não tem nada a ver com o presidente Álvaro Uribe, tá, pessoal? É só um sobrenome comum na Colômbia. E esse é um conflito que tem uma dimensão agrária muito forte, isso não pode ser deixado de levar em consideração. O conflito armado na Colômbia é um conflito por terra. É um conflito que se inicia justamente por essa dimensão, pela disputa pela terra, né? Em um país que tem uma estrutura fundiária extremamente concentrada. Tanto que o início do conflito, o surgimento dessas guerrilhas de caráter marxista se dá em função de autodefesa, né? Um Estado repressivo que vai para cima desses movimentos que estavam nascente e eles vão se armar justamente por forma de defesa, né? Eles vão se construir enquanto luta armada para defender-se de um Estado que reprimia as suas demandas. Então, essa dimensão é muito importante porque o século XX e também o século XXI da Colômbia é marcado pelo assassinato sistemático de lideranças sociais. A Colômbia é um dos países do mundo que mais mata suas lideranças sociais, e aí eu estou falando lideranças sociais numa dimensão ampla, lideranças indígenas, lideranças do conflito socioambiental, lideranças de movimentos afro-colombianos, enfim. A Colômbia mata quem se levanta contra o Estado, com uma dimensão de raça, classe e gênero muito marcante, né? E só para trazer um dado para dar um pouco de uma dimensão disso, eu estava lendo um estudo que saiu pelo pessoal que está fazendo a justiça de transição para a paz, e eles já calculam que eles estão em diálogo com alguns movimentos indígenas, né? E eles calculam que o número de pessoas de ascendência indígena ou que se declaram indígenas ao longo do conflito foi de 120 mil mortos ao longo do conflito. Então, um número muito grande de indígenas que não necessariamente estavam envolvidos no cerne do conflito que foram assassinados. E é um conflito que tem uma dimensão internacional muito forte, né? Talvez o principal exemplo disso seja o Plano Colômbia dos Estados Unidos, né? Enfim, acho que alunos de RI, no geral, a maioria já ouviu falar a respeito disso, mas não só isso. Porque a construção de alguns termos que a Simone já mencionou muito bem, como terrorismo, como narco-terrorismo, como narco-guerrilheiro, enfim, todas essas dimensões acusativas sempre perpassou muito o conflito, seja pelo Estado colombiano, seja pelo papel da potência estadunidense intervindo na realidade política colombiana, né? E, bom, essa é a dimensão do conflito que eu queria trazer para vocês no geral. Um conflito extremamente complexo, com uma multiplicidade muito grande de atores, alguns deles não estatais, entre muitas aspas, mas muito transversais ao Estado colombiano, né? E, bom, por que eu trouxe esse segundo elemento que eu acho que é importante, que é o uribismo enquanto corrente política? Em primeiro lugar, Álvaro Uribe foi presidente da Colômbia entre 2002 e 2010. E ele se elegeu num contexto de fracasso das negociações de paz do governo com as Farc por parte do governo de Andrés Pastrana. Então, ele se elege com um discurso sobre a inevitabilidade da violência. Não há outra solução para a Colômbia chegar à paz que não é a eliminação física de todos os guerrilheiros, né? Era um discurso extremamente violento, né? O Álvaro Uribe, esse é o principal mote de campanha dele e a perspectiva com a qual ele se elege, né? E a política de segurança e defensa democrática, né? É o principal, talvez a principal política que dá materialidade ao significado do uribismo enquanto corrente é que não existe não combatente na Colômbia. Ou tu tá com o governo e tu combate as guerrilhas, ou tu também é guerrilheiro. Isso significa, na prática, tu levar a contra-insurgência pra dentro da institucionalidade, né? O governo passa a ser contra-insurgente e aí o Uribe tem uma relação muito próxima com grupos paramilitares, né? E uma parte muito significativa deles vai pra dentro do Estado colombiano. Então, o Estado adota esse tipo de prática e institucionaliza institucionaliza a repressão ampliada, né? E junto com isso uma agenda econômica de um profundo neoliberalismo e desmonte do Estado. Tanto que tem as forças armadas como o principal bastião. Desmonta todo o Estado e deixa as forças armadas e o aparato de segurança, né? E isso é combinado com uma agenda moral muito forte, acusativa e com coisas que são muito intuitivas pra gente no Brasil. por exemplo, pensar que existia toda uma narrativa de que as guerrilhas e a esquerda iriam destruir a família. A guerrilha e a esquerda iriam destruir a moralidade que dá um pouco de estabilidade pra Colômbia. Enfim, esse discurso que é muito próximo ao discurso do Bolsonaro, né? Ou seja, é uma política de repressão e assassinato não só as guerrilhas, porque tem essa lógica do não existe não combatente, né? A partir do momento em que tu não colabora com o governo, tu também é combatente, ou seja, significou o assassinato de lideranças sociais, né? Em uma dimensão ainda maior, tanto que o escândalo dos falsos positivos emergiu nesse governo, né? Que eram, falsos positivos seriam os mortos do conflito armado, que eram, quem era assassinado pelo Estado que era identificado enquanto combatente, mas na realidade não era combatente, né? Significava assassinato por parte do Estado. Ou seja, tô falando rápido aqui porque tem muita coisa pra falar, pessoal. Desculpem, tá num ritmo tão acelerado. Ou seja, é a construção de um neoliberalismo autoritário que tinha como base social, e aí eu trago o conceito desses três autores que usaram um artigo que eu gostei muito, um nexo latifundista paramilitar, ou seja, baseado num projeto neoliberal que tinha como base social essas elites latifundiárias, e tendo o paramilitarismo e a contrainsurgência como cerne da sua política de segurança pública. E o neoliberalismo, eu tenho impressão, o neoliberalismo autoritário, enfim, eu tenho a impressão que ele chega no momento em que aquela estrutura oligárquica tava se desmontando. E pra evitar que outras alternativas políticas aparecessem, principalmente depois da aprovação da Constituição de 91, o neoliberalismo chega com tudo e encapsula qualquer alternativa, elimina fisicamente qualquer outra alternativa, mata quem tá construindo alguma alternativa política diferente, e chega com uma opção que traz um dinheiro, se abre pro mundo, traz o dólar pra dentro de si pra garantir que a ordem não vai ser alterada. E esse terceiro elemento, só pra gente acabar com a parte colombiana, não vou falar muito dos acordos de paz em si, porque senão não vai dar tempo, eu só queria falar pra vocês que em outubro de 2019 começou a acontecer uma coisa muito importante. Por quê? Acho que já ficou claro nessa altura que historicamente quem vai pra rua na Colômbia tem um risco muito grande de morrer, tem a sua integridade física arriscada. Mas isso não significa que não tem movimentos sociais muito fortes lá. Mas o que aconteceu em outubro de 2021, em novembro de 2021, nesse grande fluxo foi muito importante, porque as pessoas em outubro foram pra rua contra o paquetaço de Ivã Duque, o presidente que foi eleito da mesma corrente política de Álvaro Uribe, que estava promovendo uma série de reformas neoliberais. e eles foram pra rua numa dimensão muito grande, não só contra o paquetaço, mas também porque alguns dias, se eu não me engano, em setembro, uma operação do governo tinha matado menores de idade quando foi atacar um grupo dissidente das Farc que não havia deposto armas, ou seja, foi um escândalo muito grande. E a partir dessas mobilizações de outubro de 2019, se construiu um paro nacional, uma greve nacional, uma paralisação nacional no dia 21 de novembro, que é histórica, nunca tinha acontecido nessa dimensão, talvez desde os anos 40 do século XX, uma mobilização desse tamanho, que teve lideranças de sindicatos e de movimentos feministas. E isso foi muito importante, porque a partir do momento em que as pessoas foram pra rua, a denúncia não foi simplesmente contra o paquetaço, mas contra toda essa ordem repressiva, se falava muito de violência no outubro e novembro de 2019. E algum tempo depois, eu não podia deixar de mencionar também que aconteceu a Ming Indígena, em que mais de 8 mil pessoas indígenas ou de ascendência indígena marcharam até a capital Bogotá pra fazer uma série de demandas frente ao governo. Esse instrumento, eu trouxe até a definição aqui pra vocês, porque eu acho ele muito interessante, a Minga é o que eles chamam de reunião de saberes, atores e ferramentas por um instrumento comum para pedir por paz e melhores condições de vida. Já tinham acontecido outras Mingas ao longo do século XXI, enfim, ao longo do século XX também, mas essa foi muito marcante, porque ela se somou ao paro nacional que já estava acontecendo. Em setembro de 2020, só pra gente fechar, depois do assassinato por parte da polícia de Javier Ordóñez, um jovem que se não me engano tinha 18 anos, também se foi pra rua protestar contra a repressão e teve outros fatos muito marcantes, tipo a derrubada de estátuas que representavam os colonizadores espanhóis, ou seja, por que eu trouxe esses fatos pra vocês? Porque eu tenho a impressão que a partir de outubro de 2019, se começou um ciclo de mobilização na Colômbia que pauta não só agendas econômicas ou agendas violentas específicas, mas uma contestação a toda essa ordem, que é muito baseada na violência, mas que também é muito neoliberal, uma série de mobilizações contra esse neoliberalismo autoritário na Colômbia. E eu não podia não trazer isso na apresentação pra vocês, porque a gente fala em violência política na Colômbia, mas a gente não pode deixar de falar que tem muita gente pensando a construção da paz, de uma paz que não é neoliberal, de uma paz que não é capitalista, enfim, existem outras perspectivas sendo pensadas lá. E agora em abril tá acontecendo um outro ciclo de protestos super interessantes contra a reforma tributária que tá rolando por lá, tem muita gente na rua, né? Então, enfim, é um momento de efervescência antineoliberal muito grande na América Latina e na Colômbia também, e isso é muito histórico num país como a Colômbia, né? E aqui eu trouxe algumas fotos pra vocês, eu vou mandar depois um link que tem umas fotos incríveis da Minga aqui no chat, mas eu tô, acho que um pouco adiantada no tempo, me confirma, Giovana, se eu tô muito sem tempo. Não, tá tranquilo, não deu nem 20 minutos ainda. Tá, beleza. Então, assim, só pra mostrar, essa primeira foto, acho que se eu boto o mouse, dá pra ver, né? o mouse aqui. Enfim, a primeira foto que tá escrito Estado Assassino, ela foi tirada durante o paro de 2019, né? A paralisação de 2019. Essa foto aqui de baixo, ela foi feita durante uma intervenção de movimentos feministas das mulheres, que eu acho que a Thalita vai falar um pouco pra vocês quando ela for falar de Chile, né? em que é aquela música, né? Que fala que el violador eres tu, né? O estuprador é você. E daí elas falavam do Estado, falam dos juízes, falam da polícia. Enfim, eu não vou dar spoiler porque eu sei que a Thalita vai trabalhar um pouco isso com vocês, mas eu não podia deixar de falar que essa música do coletivo Las Tesis, essa intervenção artística se espalhou por toda a América Latina, inclusive na Colômbia. Aqui é uma foto da Minga Indígena, aqui embaixo, e as fotos são super bonitas, são super interessantes, eles têm essa identificação com as três cores, desculpa, com as quatro cores, que foi muito marcante, né? O longo da Minga. E essa foto é dos dos atos que aconteceram em setembro do ano passado, em setembro de 2020. Então é isso sobre Colômbia que eu queria apresentar pra vocês, pessoal. E agora sobre Bolívia é muito rápido, assim, porque foi difícil entender, assim, como que eu poderia fazer essa conexão entre violência política na Colômbia e na Bolívia, o que seria mais útil pra gente discutir hoje. E eu pensei que a melhor alternativa seria falar um pouquinho sobre o golpe que aconteceu em 2019. porque o golpe que aconteceu em 2019, ele vem num cenário de golpismos na América Latina, né? E aí a gente pode falar de Honduras, a gente pode falar de Paraguai, a gente pode falar sobre o golpe que aconteceu no Peru do ano passado, mas a gente tem que falar que o golpe da Bolívia teve um caráter diferenciado dos outros golpes, do golpe do Brasil, enfim, que foram golpes em alguma medida liderados pelas instituições ou pelo legislativo e o golpe na Bolívia, ele teve um caráter violento muito marcante. Ele foi um golpe que aconteceu porque se ameaçou fisicamente as pessoas que estavam nas instituições, né? É um golpe um pouco complexo que ele aconteceu num tempo muito rápido e muito devagar, se a gente, na verdade, ele foi rápido ainda que os dias de repressão posteriores levaram muitos dias, né? Muitas pessoas foram assassinadas nos massacres que aconteceram depois que o golpe foi dado, mas ele foi liderado por uma direita autoritária que se valeu muito não só do apoio das forças policiais e das forças armadas, né? De umas forças policiais que se amotinaram contra o governo de Evo Morales, mas também de forças paramilitares, principalmente as forças paramilitares que saíram do departamento de Santa Cruz, que é o departamento onde estão as elites econômicas do país e marcharam até a capital à paz para ameaçar fisicamente a integridade daquelas pessoas que estavam no Estado e que eram do movimento ao socialismo, o partido do ex-presidente Evo Morales, né? E eu trouxe essa foto, a primeira foto aqui, que foi quando esse cara do meio aqui, de boné, Luiz Fernando Camacho, uma das pessoas mais importantes para o golpe, entrou dentro do palácio presidencial quando Evo Morales já tinha deixado a Bolívia e ele entrou com uma bíblia na mão e um revólver atravessado na cintura, não dá para ver o revólver nessa foto, mas ele estava armado. Então, enfim, essa imagem para mim é muito simbólica, eu uso muito ela em quase todas as exposições sobre o golpe que eu faço, porque ele entra no palácio com a bíblia, com o revólver, então ele é paramilitar com esse conservadorismo religioso muito forte e com a bandeira da Bolívia, e ele não entra com a Uipala, que é uma bandeira que a gente discute muito nos debates sobre Bolívia, a bandeira dos povos tradicionais e originários, ele entra com a bandeira tradicional da Bolívia. Então, é um golpe que é muito atravessado por uma violência política paramilitar, eu gosto de destacar esse caráter paramilitar do golpe de 2019, porque ele não é tão falado geralmente. E aqui ao lado, essa é Patrícia Arce, que atualmente senadora da Bolívia, ela foi eleita nas eleições de 2020, mas na época do golpe, em 2019, ela era prefeita de uma cidade do departamento de Cochabamba, e ela foi, alguns dias antes do 10 de novembro, que foi o dia que o golpe efetivamente foi dado, ela foi sequestrada e torturada em público. Então, se vocês jogam o nome dela, eu não quis trazer as imagens dela sendo violentadas, mas se vocês olharem no Google, vocês vão achar, ela teve seus cabelos cortados, ela foi amarrada, enfim, foi uma mulher que foi muito violentada ao longo do golpe de 2019. E eu acho que a Patrícia Arce é um exemplo de, não só do caráter religioso conservador, mas também misógina do golpe que aconteceu em 2019. E isso sem falar da dimensão de raça, porque quando se deu o golpe, o discurso principal foi sai Pachamama e entra Deus na Bolívia de novo. Então, enfim, é um golpe que condensa dentro de si uma série de elementos da violência política da América Latina. Ou seja, como fins de conclusão, o que eu trouxe para vocês? Eu acho que a violência na Bolívia e na Colômbia, ela tem um elemento de contra-insurgência que é muito marcante, que é muito estruturante, para a gente pensar. E eu acho que pensando a partir do uribismo enquanto corrente política, a gente pode ter alguns elementos interessantes, porque acho que se aprendeu muito com as formas de combater e de matar como se fez na Bolívia. E às vezes a gente não leva isso em consideração, porque a literatura que discute extrema-direita hoje é muito pautada no Trump, no Victor Orban, enfim, com exemplos que não são tão próximos aos nossos. E eu acho que a gente tem que sim olhar para a direita boliviana, boliviana não, desculpa, colombiana, para entender como a gente chegou no que a gente está hoje. Até porque são exemplos muito pautados na agenda moral enquanto acusatória. enquanto a esquerda que quer destruir a família. Enfim, essa dimensão é muito importante. E só para fechar, quem já viu a minha exposição sobre Colômbia numa aula que eu dei junto num curso que a Thalita estava disponível e estava fazendo online, eu li esse trecho, mas eu vou ter que reler. Porque eu gosto muito desse finalzinho, porque às vezes a gente fala da dimensão da violência e a gente esquece que existe muita alternativa sendo construída aqui na América Latina. Tanto que por isso que trouxe o outubro de 2019 colombiano, mas eu também gosto de fechar com esse trechinho que é uma parte do discurso do Gabriel Garcia Marques quando ele ganhou o Nobel da Literatura em 82. E, bom, eu acho que dialoga um pouco com o que a gente conversou hoje e eu quero ler para vocês. Prometo que já estou terminando, Giovanna. Não temos tido não temos tido sequer um minuto de sossego. Um prometeico presidente entrincheirado em seu palácio em chamas morreu lutando contra um exército inteiro, sozinho. E dois suspeitos acidentes de avião, ainda por explicar, abreviam a vida de um grande presidente e a de um militar democrata que tinha ressuscitado a dignidade de seu povo. Poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e canalhas, todas as criaturas desta indomável realidade. Temos pedido muito pouco da imaginação, porque nosso problema crucial tem sido a falta de meios concretos para tornar nossas vidas mais reais. Este, meus amigos, é o cerne da nossa solidão. Apesar disso, da opressão, do saque e abandono, respondemos com vida. Nem enchentes, nem pragas, nem fome, nem cataclismos. Nem mesmo as eternas guerras, séculos após séculos, foram capazes de subjugar a persistente vantagem que a vida tem sobre a morte. E é isso, pessoal. Agradeço muito. Desculpa o tempo enorme e passe direto para a Giovana comandar o debate. Marília, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir. e agora é a vez da Thalita. Thalita. Olá, boa noite. Aquela pergunta básica, né? Estão me escutando? Sim, certinho. Perfeito. Bem, boa noite. Muito prazer fazer uma saudação, né? a todas as pessoas que estão assistindo a gente, que acham que a gente tem algo de relevante a dizer nessa quinta-feira à noite. Dizer pra mim que é um prazer, vou repetir as palavras da Simone, da Marília e das duas Giovanas, que é um prazer enorme pra mim estar aqui, né? Compartilhar esse espaço com vocês, compartilhar esse espaço feito por mulheres com uma perspectiva feminista, dizer o avanço que isso é, né? Do ponto de vista da universidade e do conhecimento, algo que seria impensável poucos anos atrás, então, que é realmente um espaço e um núcleo muito valioso que vocês estão construindo. Esses eventos feministas sempre me deixam muito animadas e a gente vai se habituando, né? Com a quarentena. Então, eu tenho me habituado a estar em casa, mas hoje é um dia que eu particularmente gostaria de estar na rua, num auditório pra depois a gente se encontrar, bater papo, rir, tomar uma cerveja. Espero que a gente consiga chegar nesse momento em breve com saúde, com segurança. Bem, mandar um abração pra Marília e pra Simone, minhas amigas queridas. Dizer que eu gosto muito da forma como a gente conversa, porque acho que a gente vai costurando, né? Uma na outra, assim. Não sei se é porque a gente fala muito todos os dias, praticamente, né? Troca muitas impressões, porque, ou porque a gente acaba sendo diárias diferentes, né? A Simone mais pra sociologia, eu, a Marília mais pra rir, e eu mais careta na ciência política, então isso também acaba dando um samba legal. Mas, eu vou apresentar, vou descer, 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 né? Simone foi no México, mas fez um debate conceitual mais geral, a Marília já falou sobre a Bolívia e sobre a Colômbia, e eu vou me focar em um caso só, que é o caso chileno. Porque aconteceu tanta coisa no Chile, no último ano e meio, que seria impossível eu dividir o Chile com algum outro país, ou eu ir pra América Latina pra terminar no Chile. Então, vou apresentar algumas questões relacionadas ao Chile e a como chegamos até aqui, a esse momento constitucional, ou quantas vidas, né, foram ceifadas, e quantas violências estão variadas, foram cometidas pelo Estado chileno, para que um acordo constitucional fosse realizado em novembro de 2019, visão do enterrar de vez, ou esperando enterrar de vez, esse legado autoritário e hipnachetista no país. como é que eu coloco a minha apresentação? Ah, aqui, ok. Então, a minha apresentação está de daço assim, né, então, peraí, eu estava fazendo um teste, vocês estão vendo tipo duas telas? Sim. Não, então, peraí, foi bom. Então, vou parar de ver vocês. Quando Jesus amado, peraí, é que eu estava dizendo, perdão, gente, então, peraí. E agora? Foi, está perfeito. Tá, beleza. vou tentar passar alguns vídeos também, vamos ver se a tecnologia ajuda a gente nesse sentido. Bem, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é essa ideia constante, existente no Chile, do uso da razão ou do uso da força, né, e dessa autorização do Estado para utilizar a força em casos, em situações, em contextos em que o próprio Estado julga que a razão não está sendo utilizada ou está sendo desafiada. E é sempre muito difícil falar do Chile sem retornar à história chilena, né? Quando a gente se refere ao uso da razão e da força, a gente se refere ao brasão do Chile, não sei se vocês conseguem ver, mas está escrito aqui embaixo no brasão do país por Larasson ou La Força. O que que isso quer dizer, né? Quando que essa frase foi alcunhada e por quê, né? Isso quer dizer um Estado cujo poder ele é baseado no medo autoridade e na inércia da população, em que, como eu ia dizendo anteriormente, persiste o que eles chamam da primazia da razão na vida coletiva. Essa razão que organiza a vida coletiva seria o direito à ordem constitucional e jurídica do país. Se esta razão, se essa ordem constitucional e jurídica é violentada ou se o Estado julga que ela está sendo violada, ela pode ser reestabelecida pelo uso da força. Ao fim e ao cabo, o que isso quer dizer, né? Que o Estado chileno, desde a independência política do país, ele possui um desenho centralizado e autoritário, vis-à-vis a manutenção de uma ordem estabelecida pelas famílias fundadoras do Chile. Não sei se a Uriã aqui já estudou, tem algum interesse específico pelo Chile, mas a gente vê que os sobrenomes, por exemplo, são sempre os mesmos, as escolas são sempre as mesmas, as elites políticas, econômicas e culturais do Chile vivem em três bairros de Santiago e são as mesmas elites desde a independência política política do país. Todos os intentos, todas as tentativas de desafiar esta ordem, de desafiar este modelo de Estado centralizado e autoritário, foram reestabelecidas pelo uso da força. Seria algo, e eu coloquei aqui porque a Marília gosta desse termo, alcunhado pelo Diego Portales, que é um pensador e político do século XIX, muito importante da história do Chile, algo chamado no país do peso da noite, que é aquela força autoritária que faz com que nada mude, ou que as mudanças ocorram com muita lentidão. Esse peso da noite, inclusive, foi muito usado durante a ditadura militar e nos principais episódios de resistência popular à ditadura militar na década de 80, né, e principalmente por meio do toque de recolher, que era aquele momento em que o Estado assassinava e sequestrava pessoas que estavam resistindo à ditadura militar. Um exemplo emblemático disso é o próprio governo do Salvador Allende, que foi o governo que pela primeira vez tentou realizar transformações substantivas no Estado chileno e que durou dois anos, que sofreu um golpe de Estado brutal. E aqui eu trago, inclusive, um breve trecho de uma entrevista com Carlos Altamirano, que era o secretário-geral do Partido Socialista do Chile em 1973, quer dizer, era a principal figura do socialismo chileno à época do golpe de Estado. Nós tínhamos o Allende como presidente e tínhamos o Carlos Altamirano como figura máxima do Partido Socialista. Quando ele fala desse golpe e do que que esse golpe significou, né, esse golpe mortal que não foi só militar, mas foi psicológico, sociológico e afetivo, que mudou o cotidiano, a vida privada, a identidade, eu acho que ele dá a dimensão do que significa esse emblema que existe no brasão do Chile sobre como a força será utilizada quando esta ordem destas famílias, destas elites for questionada. E eu estou retornando a esse golpe de Estado porque a violência política chilena durante a ditadura militar e durante 2019 é muito similar, né? Então, é sempre importante a gente fazer esse exercício de idas e vindas quando a gente está falando do Chile. Aqui eu trago alguns exemplos, né, do que seria a população desafiando a ordem estabelecida, essa razão ancorada no direito, no governo do Alente, que tinha um profundo respaldo popular. e trago para vocês em seguida, não o que significou a ditadura militar em seu período, porque eu acho que isso é mais conhecido, mas qual que é o legado da ditadura militar para a democracia chilena, se é que a gente pode chamar o Chile de democracia? E aí, contrariando, né, esses rankings, esses diversos rankings produzidos no norte global que sempre tratam e se referem ao Chile como modelo a ser seguido, né, como o país da América Latina que deu certo. Qual que é esse legado? qual é a consequência da ditadura militar sobre a ordem social e política chilena desde a década de 90? Durante a ditadura tem-se o que nós chamamos da dupla transição chilena. O golpe de Estado de 1973 ele não deu apenas início ao autoritarismo, mas ele também deu início ao neoliberalismo, ao primeiro país do mundo em que o neoliberalismo foi implementado e onde o paradigma neoliberal foi levado às últimas consequências, muito mais do que nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Instaurando neste período o que nós chamamos de Estado subsidiário, que é baseado na ideia de poder constituinte do Carl Schmitt, Carl Schmitt, para quem não sabe, um ideólogo do nazismo, então aí que está este desenho autoritário do Estado chileno e da sociedade de mercado do Friedrich Hayek, que é onde está este desenho neoliberal do Estado chileno, orientado sempre ao mercado. Esse modelo foi perpetuado quando, na transição à democracia, esta base autoritária e neoliberal restou intacta. Restou intacta por quê? porque o Pinochet em 1980 implementou uma nova constituição que, ao contrário do Brasil, não foi substituída na transição à democracia e, às vésperas dele deixar o poder, ele promulgou um novo sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral binominal, que foi derrubado apenas em 2013. A eleição chilena de 2017 foi a primeira eleição que não ocorreu sob o sistema eleitoral binominal. A Constituição e o binominal possuem uma série de enclaves autoritários que fizeram com que este modelo pinochetista dificilmente pudesse ser modificado. E as forças de oposição ao pinochetismo, especialmente o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão, tampouco se esforçaram para transformar este modelo. Por isso que muitos acadêmicos relevantes no Chile chamam a ordem existente no país de democracia incompleta, democracia semissoberona, neoliberalismo, com o rosto humano ou neoliberalismo corrigido, em que prevalece novamente o peso da noite. Esta democracia de acordos repleta de enclaves autoritários, com partidos políticos estáveis, mas sem raízes, e com um Estado que desativa constantemente a sociedade civil. E aí, na década de 90, existiu um departamento específico do Estado chileno destinado a desativar a sociedade civil, organizações de de esquerda, protestos, qualquer tipo de ação coletiva. Essa sociedade civil, ela não é reativada em 2019, ela persiste mesmo nessa difícil década de 90, em que o medo de que o Pinochet retornasse ao poder era constante, porque, no modelo de transição, o Pinochet se manteve como senador biônico e chefe das Forças Armadas até 1998. Então, a década de 90 de contexto de micromobilização social, 2001 é dos mochilaços, que são manifestações do movimento estudantil secundarista, 2006 do movimento pinguíno, que já é algo bem mais conhecido entre a gente, também do movimento estudantil secundarista, e 2011 desse movimento estudantil universitário, que reinterpreta de forma definitiva as bases econômicas e políticas do modelo chileno, falando queremos educação gratuita e de qualidade, porque no Chile não existia até muito recentemente universidade gratuita, mesmo as universidades públicas eram pagas e com preços altíssimos, a Universidade de Chile, por exemplo, custaria o equivalente a uma PUC do Rio, quer dizer, é um contexto de intensificação do ativismo que, se teve avanços em suas negociações com o Estado, especialmente com o Bachelet, retrocede assustadoramente durante o segundo governo do Sebastião Pinheira. para a gente falar do estalido social, a gente precisa falar de um acontecimento específico que eu acho que é fundamental e muito pouco falado aqui no Brasil, que antecede um ano o estalido social de 2019 no Chile, que é o assassinato do comunheiro Mapuche, Camilo Catrilhanka, em 14 de novembro de 2019. Camilo, que foi um dirigente estudantil de 2011, neto de lideranças Maputes, do sul do Chile, da região da Huracania, que foi assassinado pelo Comando Jungla, que é o, que tem o mesmo nome do Comando Jungla original, que é o colombiano, que foi treinado nos Estados Unidos, que é um comando especial para a região da Huracania, onde está o povo Mapuche, e que barbárie, não preciso, Marília falou do uribismo, é treinado pelo uribismo, então não posso dizer outra coisa senão barbárie. Esse assassinato do Camilo Catrilhanka foi a primeira crise política do governo de Sebastião Pinheira. Para aí nós termos já estas projeções que foram depois vistas intensivamente nas manifestações de 2019. Em 2019, nesse estalido social, nós temos e aí acho que isso já é conhecido de vocês, o estopim destes 15 anos de expansão, diversificação, intensificação da ação coletiva e dos protestos no Chile. com uma crítica muito contundente ao fim e ao cabo ao modelo chileno, a este legado pinocetista. Como que o Pinheira respondeu a isto? Como que o governo respondeu a isto? Em 18 de outubro de 2019, Pinheira disse estamos em guerra contra o inimigo poderoso, implacável, que não respeita a nada e a ninguém. Eu coloquei essa foto embaixo, não sei se vocês estão vendo, mas é que enquanto o Pinheira estava em guerra com esse inimigo poderoso, o Chile estava em guerra contra esse inimigo poderoso, o Pinheira estava jantando com a família nesse restaurante. Num dos dias que tiveram uma das principais manifestações no Chile, em que teve início esse estado de emergência que o estado chileno declarou e essa rotinização do toque de recolher. Como o estalido chileno emendou na pandemia, o Chile é o país que na história vivenciou mais dias consecutivos com toque de recolher. O que nós temos nisso, nessa declaração de guerra do estado chileno? E aí vamos retomar pela razão pela força ao peso da noite. De acordo com o informe da Anistia Internacional, temos as mais graves violações aos direitos humanos desde o retorno à democracia, com torturas, maus tratos, lesões, balas de metal e de borracha e uma violência estatal que é amplamente exercida pela polícia e pelas forças armadas chilenas. Aqui nós temos números. 5.558 vítimas de violência institucional, das quais 1.938 por armas de fome, 647 lesões graves, 285 lesões oculares, 834 dessas vítimas são crianças e adolescentes, 12.500 entradas em urgência de hospitais públicos, com 70 hospitalizações, 134 investigações por torturas e mais de 4.000 por maus tratos, e aí não é novidade que os porões dos metrôs chilenos viraram centros de tortura. É esse o país que os indicadores de democracia do norte global chamam de exemplo a ser seguido, com 34 falecimentos entre outubro de 2019 e março de 2020. E aqui eu trouxe essa foto da Mon La Fert que é uma das principais cantoras chilenas, recomendo demais, sou muito apaixonada por ela, durante uma premiação, no auge do estalido, denunciando o Estado chileno, e uma faixa, pinheira culpado, suas mãos têm sangue. O mais emblemático disso tudo são as lesões oculares, as pessoas que ficaram cegas. O Estado chileno, ele perpetrou, durante o estalido social, uma prática assustadora de mirar nos olhos dos manifestantes. O Chile, ele registrou mais perdas de olhos, ou seja, da visão inteira de uma pessoa, ou traumas oculares, do que em qualquer outro conflito existente no mundo, com lesões por balas de borracha ou gás lacrimogênio. Para vocês terem uma ideia, tinham vaquinhas, crowdfundings, que recolhiam dinheiro para comprar óculos de mergulho para doar aos manifestantes, não deixarem de ir às ruas. E atualmente existe um programa do governo de reparação a estas vítimas, que eu não sei em que pé tá, então não posso falar muito sobre ele. Aqui eu trago algumas imagens, né? Esse é o desenho geográfico do Chile, um olho sangrando. Essa é a Lamoneda, o palácio presidencial chileno, responsável por esse banho de sangue de forma deliberada. essa aqui é uma intervenção na PUC do Chile, que fica numa das principais avenidas de Santiago. E aqui eu trago um caso que ficou muito famoso, que é o caso do Gustavo Gatica, que é um jovem manifestante que perdeu a visão total e que hoje é símbolo deste Chile que quer se fazer desperto. Tem duas frases dele que eu acho muito bonitas, uma que ele diz que deu os olhos dele para que as pessoas despertassem e outra que ele diz que no Chile usam do terror para manter as desigualdades, quer dizer, usam da força para não mudar esta ordem chilena tão cruel com as populações mais vulneráveis. Essa foto que eu também acho muito representante dessa violência política chilena é do Gustavo Gatica um mês antes do plebiscito visitando Mário Acunha que foi vítima da polícia da violência policial mas que ficou em uma situação muito mais grave do que o Gustavo Gatica que está nessa cama teve traumatismo crâniano encefálico e é interessante observar que são duas pessoas de origem popular que não vivem nas comunas das classes médias e altas chilenas então que pressionar o estado para que haja uma política de reparação é ainda mais difícil aqui eu trouxe uma imagem dele feliz porque ele tem sido um símbolo muito valioso desta deste processo chileno de enterrar o legado autoritário e queria ver se vocês conseguem ver esse vídeo é do Gustavo Gatica chegando em uma manifestação um mês após ter perdido a visão e aqui eu vou passar para vocês brevemente uma outra fala dele que eu acho bem bonita no numa propaganda pelo aprovo pelo digo sim a uma nova constituição Giovana pode me interromper qualquer coisa tá tá bom tá bom Obrigada. São difíceis, né? Exemplos como o de gatilha são muito relevantes. Esta violência policial, e aqui eu vou adiantar um pouco, ela não se finda em 2019. Em novembro de 2020, por exemplo, um policial atirou um jovem de 16 anos no rio Mapocho, que é um rio que fica no centro de Santiago, que corta Santiago e que era utilizado para desova de centenas de corpos durante a ditadura militar. Então, é mais uma vez o passado e o presente se confundindo. Eu não trouxe a imagem para vocês, mas eu trouxe uma manifestação logo após esse policial atirar esse jovem durante uma manifestação. Eu não vou passar esse vídeo, que eu acho que o meu tempo já está esgotado. E vou passar aqui, então, para a violência sexual, né? Queria fazer uma breve brecha para isso, porque este último período no Chile, o estalido social, ele é conhecido pela violência sexual perpetrada pelo Estado. Então, também, de acordo com a Anistia Internacional, foram 246 vítimas de violência sexual, com seis penetrações por objeto e dois estupros. Estimando-se que, desde 2019, foram 74 casos de estupro de manifestantes no Chile. Eu acho que essa é uma reflexão importante a ser feita, porque isso diz respeito a como a militarização atinge, de forma diferenciada, os corpos e as vidas das mulheres. E que esses estupros, essas violências sexuais, não deixam de ser um recado, não apenas para a mulher que está sendo vítima de violência, mas para todas nós, né? É uma forma de dizer, olha, calma, a rua não te pertence. Olha o que pode acontecer se você e suas colegas forem à rua. E por isso que elas tessas nasceram. Elas eram um coletivo que não existiam antes. Elas nascem para se manifestar contra as violações de direitos humanos, em geral, e sexuais de gênero, em específico, durante outubro de 2019. Com este dia emblemático, que foi o 25 de novembro de 2019, que é o dia latino-americano de luta contra a violência à mulher, em que duas mil mulheres realizaram essa performance em Santiago, porque Las Tesses são de Valparaíso, que é na região portuária do Chile, berço de muitos movimentos operários, da contracultura, das bandas de rock. Tem uma cena muito efervescente. Las Tesses evidenciam algo que já era muito claro no Chile. Que o feminismo faz parte, ocupa o centro do debate no país. E que o feminismo é incontornável. Nós não podemos falar do modelo chileno sem falar sobre o que esse modelo representa para as mulheres. em termos de feminização da pobreza, em termos de direitos sexuais e reprodutivos, porque o Chile, até 2015 ou 2016, o aborto era crime em todas as circunstâncias. O divórcio foi permitido no Chile apenas em 2004, quer dizer, são bases profundamente patriarcais. Por isso que esse Estado é um violador, por isso que esse Estado é um violentador e um estuprador, ao fim e ao cabo. Giovana, eu já extrapolei o tempo? Já deu 35 minutos. Então, essa aqui é uma performance que eu vou colocar para vocês no YouTube, no chat, porque ela tem uma duração de 5 minutos, mas eu acho ela fantástica. E ela está dublada. Dublada não, legendada. Então, vocês conseguem ver. E aqui, apenas para não deixar passar, este mal-estar generalizado, que foi alvo de tanta violência, não é só tristeza, é a construção de um novo horizonte para o país. Ele acabou desembocando neste acordo que puxou o plebiscito de 25 de outubro de 2020, em que este legado pinochetista pervertado pelo Pinheira foi amplamente rechaçado, demonstrando que a elite chilena está profundamente desconectada da realidade do país. E aqui, eu trago para vocês uma imagem da rua com o Pinheira e um pedido de renúncia ao Pinheira, com uma constituição que será a primeira constituição paritária do mundo. Quer dizer, 50% da representação política da constituinte será de mulheres. Existe também uma reserva de vaga para povos originários, tá? Mas é muito assunto, gente, como vocês podem ver, né? O presente chileno, ele ainda é um presente de impunidade com relação a esta violência política que foi perpetrada pelo Estado. Fica no governo Pinheira esta vinculação ainda mais forte às famílias fundadoras do Chile, mais à ditadura militar. Porque a direita chilena, ela não precisou sair do armário como a direita brasileira. A direita chilena, ela nunca entrou no armário. Ela nunca precisou fazer isso. Ela deu as cartas dessa democracia incompleta e semi-soberana até muito recentemente. Existe hoje um horizonte que está em aberto no Chile. Ele foi, tornou-se possível às custas de muitas vidas, de muita violência. Mas me parece que se antes sonhar, né? Era impossível no Chile? Um novo horizonte, um país menos desigual, com mais direitos, se parecia algo infactível, irrealizável, hoje em dia isso apenas se, isso pelo menos se coloca no horizonte desse país. Nós temos um ano com muitas eleições. Agora, no início de maio, é a eleição constituinte. Nos testa acompanhar de perto, denunciar qualquer forma de recrudescimento desse neoliberalismo autoritário do Pinheira e torcer para que o Chile seja, de fato, esta prometida tumba do neoliberalismo que as manifestações pediam tanto. Acho que o feminismo tem um papel central nisso. E aqui eu termino com Julieta Kirkwood, que é uma pioneira do feminismo no Chile, sempre evocada pelas feministas, em que ela diz que o feminismo se fez palavra e sentido comum, porque o feminismo é, de fato, incontornável e esperamos que ele seja uma das muitas espinhas dorsais que essa nova Constituição precisa. Muito obrigada pela paciência em me escutarem e estou aberta ao debate e a conversas. Um abraço grande. Talita, foi um... Você pode tirar seu microfone, Talita? Só para não... Obrigada. Foi um prazer enorme ouvir você, sempre é. E ouvir vocês três. São maravilhosas. Agora a gente vai para as perguntas e eu vou começar com uma pergunta para a Marília. A Marina Moreno disse, não é uma pergunta em si, mas gostaria de saber da Marília um pouco mais dessa faceta do governo que abre espaço para a atuação das Forças Armadas como agentes centrais na Colômbia. Obrigada, Giovana, pela leitura e obrigada, Marina, pela pergunta. Tudo que eu vou te dizer, Marina, eu quero te dizer que eu recomendo muito que tu leia os trabalhos do João Estevam, que é um amigo nosso, doutorando em relações internacionais pelo Santiago Dantas, né? Porque ele entende muito de Forças Armadas na Colômbia e tudo que eu disser vai ser muito superficial perto do que ele trabalha, assim. Bom, como que eu vou te dizer? Eu acho que às vezes... Eu acho que é importante a gente ter dimensão que quando eu falo que as Forças Armadas têm um papel muito relevante na política boliviana não significa, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil, que os militares assumiram ministérios, por exemplo. Porque não precisa disso, na verdade. Porque a securitização da política na Colômbia já é tão intensa que isso acontece em uma outra dimensão. Por exemplo, no governo do Álvaro Uribe foi intensificado um processo de modernização das Forças Armadas que já estava acontecendo desde o governo de César Gaviria. Mas ele foi muito intensificado durante o governo do Álvaro Uribe. Isso significou uma ampliação da quantidade de bases militares que tem no país. E eu estou falando termos leigos porque eu não entendo muito de Forças Armadas. A Gil Zucato vai morrer ouvindo os termos que eu vou falar agora. Mas ampliou a quantidade de bases tanto do Exército quanto da Marinha, por exemplo. Eles se territorializaram muito mais. Houve uma amplitude em termos territorial da extensão onde as Forças Armadas podem chegar. E o orçamento cresceu de uma forma muito significativa. Foi um grau de tirar o orçamento de outros setores do Estado para botar nas Forças Armadas muito maior que acontecem aqui no Brasil agora com o Bolsonaro. Mas por que eu falei de forma enfática que isso não significou militares em ministérios, por exemplo? Porque as elites políticas latifundiárias da Colômbia não são necessariamente militares. Então, essa é uma diferença importante de ser pautada. As elites políticas estão atreladas a militares, estão atreladas a militares, mas são elites latifundiárias. Quem está ocupando os cargos no governo são essas figuras muito tradicionais, de famílias muito tradicionais da Colômbia, mas que não são necessariamente militares. Então, não sei se te respondi, assim. Foi um crescimento em termos de doutrina do governo como um todo, o papel das Forças Armadas no país, um aumento em termos de orçamento e de territorialização das Forças Armadas. Acho que é isso que aconteceu no governo do Uribe. Obrigada, Marília. Agora vou fazer uma para a Simone, que é minha, na verdade. Como é que você vê a relação do Estado mexicano com os movimentos feministas e a repressão que ocorreu agora nessas últimas manifestações do 8 de março? Obrigada, Giovanna, pela pergunta. E foi maravilhoso ouvi-las essa noite. Na verdade, nem vi o tempo passar. Estou pensando aqui, contigo, Giovanna, eu acho que o movimento feminista mexicano, eu sei que muitas de vocês estão interessadas nisso, ele está apresentando a maior pedra no sapato para o López Obrador eleito em julho de 2018. Ele é, de fato, o movimento mais frontal em sua crítica ao López Obrador, que tem todas as práticas de uma esquerda que a gente pode resumir como um pouco velha, uma esquerda que vai chamar de movimentos identitários, que vai diminuir o movimento, que vai diminuir suas conquistas, que vai diminuir o problema do machismo naquele país. Não é nada muito distante do que a gente vive no Brasil, mas é gritante os números de violência sexual no país, os números de violência contra ativistas mulheres, enfim, os números de um governo que prometia muito e que teve o apoio dos apatistas, em alguma medida, não oficial, mas oficioso, vamos dizer assim, e dos movimentos feministas. Veio com promessas, veio com uma composição paritária do Moreno, uma composição ministerial paritária, por exemplo, do Partido Novo do López Obrador, mas que nas últimas manifestações do 8 de março, enfim, foi palco de episódios de violência lamentáveis, enfim, de uma repressão desmedida em cima das mulheres manifestantes. Então, em alguma medida, a gente pode dizer, está radicalizando também, como um efeito colateral, uma ação não intencional do governo, está radicalizando, sim, o movimento feminista. Então, assim, das feministas mais ligadas às instituições, de uma certa linha de movimento feminista institucional, às feministas mais ligadas a movimentos autônomos, e aí, enfim, eu tenho muitas amigas lá que estão nesses movimentos que já vão mascaradas há muito tempo para as marchas, porque não querem virar, enfim, alvo da política do capitalismo de vigilância, enfim, de todas as bases de dados geradas, como manifestantes que, gente, não se enganem, são muitas, né? Eu estou vendo as fotos da Thales, vendo as fotos da Marília também, e é muito impressionante o quanto, enfim, a estratégia de mobilização, muitas vezes, é seguida de uma estratégia de contra-mobilização estatal que nos identifica, enfim, que nos ficha e que nos reprime com muita violência, né? Então, assim, eu acho que o movimento feminista, ele, no México, ele vem crescendo nos últimos anos de uma forma muito evidente, e evidenciada nos últimos dois anos, dois anos e meio, né? Três anos do governo López Obrador, quase, por conta, principalmente, dessa oposição muito frontal que ele tem feito com as feministas. Não existe machismo no México, vocês estão atrapalhando o meu governo, enfim, vocês veem problema onde não tem, são algumas das falas que ele coloca, né? E, nas ruas, coloca a polícia para reprimir brutalmente, como o caso de Cancún, no sul do México, mas não exclusivamente, né? Das mulheres indígenas, como a Marília sempre aponta, né? Essa violência também atravessada por pertencimentos étnicos, além dos pertencimentos de gênero e raciais, assim. Acho que é um pouco isso, não sei se te respondi. Perfeito, obrigada. E agora, calma aí que eu vou fazer três perguntas, e aí vocês escolhem quem vai começar. Como a Marília vê, os protestos colombianos que ocorreram nessa última semana, e quais são suas perspectivas para os próximos dias, em relação a esses protestos, se a Thalita pode falar um pouquinho mais sobre o papel dos movimentos de mulheres chilenas na paridade de gênero da constituinte. E outra pergunta é, boa noite, uma questão para Marília e Simone, como é construir forças de esquerda em países em que guerrilhas foram mais ativas? É sempre muito difícil ou a nuança entre os casos? Se quiserem que eu repita, podem pedir. Acho que começa a Thalita, então, que eu e se respondemos. Pode ser? Tá, é, então, essa coisa da paridade, né? O movimento de mulheres no Chile, ele se intensifica muito nos últimos anos, né? De uma forma muito análoga à dos outros países latino-americanos. O que nós temos, e que eu acho que possibilita, a paridade, é uma articulação que eu acho, inclusive, bastante necessária para o Brasil, e eu acho que nós estamos precisando retomar esta articulação, no caso brasileiro, entre as chamadas feministas institucionais, né? Então, aí, nós temos are de politólogas, que são as cientistas políticas que estão organizadas em toda a América Latina, mas que têm uma atuação muito forte no Chile, que fizeram toda uma formulação muito rebuscada de um projeto de lei para a paridade, as mulheres muito casca-grossa, assim, sabe? Já prevendo o que poderia dar de errado, discutindo o sistema eleitoral, modelo de eleição, de lista, etc., em aliança com deputadas e senadores, à direita e à esquerda, aproveitando já um processo anterior que teve uma reforma na lei de partidos políticos e elas conseguiram ter algumas vitórias em termos de igualdade de gênero. Então, o Chile, após essas vitórias dessa reforma, ele é... tem mais representação feminina do que antes e casando com uma mobilização de rua incessante, descontrolada, assim. Eu não sei se vocês viram o ápice do Las Tesis, que acabou sendo replicado no mundo inteiro, foi no estádio nacional. Absolutamente intergeracional. Então, tem vídeos que a gente vê que são avós de 80 anos que levaram as filhas e não as filhas que levaram as avós. A avós falando eu quero muito ir na manifestação do estádio nacional. Você me leva. interclasse, intergeracional, interétnica. Eu acho, assim, uma coisa muito única. Então, acho que é isso. Acho que é uma expertise da academia articulada com o feminismo institucional presente no Estado com um movimento social que já estava aí, só aguardando a brecha para atuar e para pressionar o Estado há muito tempo. Aí dá bom, né? Aí dá certo. Perfeito. Se vocês já quiserem responder a próxima pergunta, Marília e Simone. Mar, eu começo. E aí, tu termina aqui que tu acha que tem duas perguntas, tá? Raul, finalmente tu chegou. Primeiro, tá? Estava aqui te invocando e agora tu chega. Mas, gente, eu estou até um pouco atordoada porque eu estou ouvindo as minhas amigas dizendo que tem milhões de coisas assim. Não sei se eu vou conseguir responder à altura, Raul, mas a gente já tem um diálogo, a gente trabalha juntos, enfim, já há bastante tempo. Então, acho que a gente pode continuar conversando e aí espero ouvir a Marília também a esse respeito, né? Eu acho que a experiência de construir forças de esquerda em países com as guerrilhas mais ativas, enfim, entendendo as nuances das guerrilhas. Essa semana eu estava estudando e as guerrilhas de, enfim, guerras de guerrilhas foquistas de inspiração na guerrilha cubana, por exemplo, são distintas das experiências de inspiração soviética, né? Então, nesse sentido, os países que tiveram mais próximos às experiências ligadas ao bloco soviético, como o caso do Brasil, enfim, em algum limite, o caso boliviano disputado, né, Marília? Pela presença do Che na Bolívia, que, enfim, tentou organizar a guerrilha e finalmente foi morto, né? Foi assassinado na Bolívia, mas tinha mais guerrilheiros colombianos, mais guerrilheiros argentinos lutando na Bolívia do que guerrilheiros bolivianos nessa curta experiência. A experiência argentina, as experiências do Cone Sul de uma forma geral, como distintas das experiências da América Central, né, muito ligadas, não só geograficamente, Raul, a Cuba, mas também de uma inspiração da guerra de guerrilha, dos focos, da guerrilha conquista, rural, né? O que que é, o que que diferencia, finalmente, essa experiência guerrilheira, né? Qual é a presença do rural, né? Qual é a ligação com o rural, se não só geográfica, né, a possibilidade de se esconder, de instaurar uma guerra de guerrilhas, mas também qual é o apoio da população indígena, né? No caso dos zapatistas, dos neozapatistas no México e na Guatemala, na selva lacandona compartilhada pelos dois, é impressionante como o apoio se dá também por conta de um cessar de armas, né, um cessar-fogo muito recente de poupar a população civil, ao passo que a experiência do Peru é oposta, né? Então, assim, o Cendeiro Luminoso tensionou muito nesse sentido. Para chegar nessa construção de forças de esquerda, eu acho que tem um afastamento de uma forma geral e acho que a Thalita e a Marília podem falar mais sobre isso, dado que são da ciência política, das experiências mais ligadas à violência, né? Então, assim, a esquerda institucional invariavelmente afasta a violência e não à toa, né, dos seus movimentos mais ou menos próximos, mais ou menos institucionalizados de experiências que vieram exclusivamente das ruas. Eu acho que existem nuances que têm a ver com o caráter urbano-rural, não sei se eu te respondo, Raul, que têm a ver com o caráter geográfico, né, e possibilitado pelas alianças que são feitas com movimentos de base, comunitários, mais exclusiva, mas eu daria um peso maior para o quanto a esquerda institucional está disposta também a uma ligação mais endógena com movimentos que em algum momento fizeram uso da violência, né? A gente tem um governo da Dilma, ex-guerrilheira, né, que também teve muitos ex-guerrilheiros, por exemplo, no seu primeiro escalão enquanto isso foi explorado, né, negativamente pela mídia, mas que também demonstra uma certa rusga, né, a dificuldade que seria construir. A gente também teve o Pepe Mujica, né, da frente ampla no Uruguai, ou seja, existe uma certa se abdicar da violência, né, Raul? Aí sim, eu acho que a esquerda está mais apta, né, mais, enfim, propensa a discutir. Passo para a Marília, porque acho que seguramente ela tem mais considerações a respeito. Oi, pessoal, eu não peguei, Giovana, de quem que foi a primeira pergunta com relação às mobilizações que estão acontecendo agora. Agora foi minha. Então, as mobilizações que estão acontecendo agora. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente, assim, que esse formato de mobilização é muito tributário ainda do outubro de 2019, principalmente a partir desse instrumento do paro nacional, né, que está se retomando a mesma gramática que aconteceu no outubro de 2019, mas principalmente pelo formato de, eu não me lembro qual é o termo exato agora, eu acho que é, deixa eu te dizer que eu vou, para não mentir aqui, que eu tinha selecionado o nome, Comitê do Paro Nacional, que é exatamente o mesmo instrumento de outubro de 2019, né, então a gente vê que esse formato de organização em alguma medida é novo na história colombiana, é novo não porque as pessoas não iam para a rua, mas iam para a rua nessas dimensões, por exemplo, para o dia de ontem, 28, as mobilizações foram convocadas em 500 cidades, assim, então é uma dimensão muito grande o que está acontecendo por lá e está tendo muita centralidade no combate à reforma tributária que está acontecendo, né, que eles estão tentando aprovar, mas também junto com as outras duas pautas que vêm juntos é a saúde digna, né, não é saúde especificamente não é vacina, é saúde digna, né, então a construção disso é muito, é muito importante, assim, a noção de dignidade, né, frente ao neoliberalismo e contra a repressão, né, então, eu não sei te dizer exatamente perspectivas, mas eu acho que é um caldo de outubro de 2019, novembro de 2019, setembro de 2020, assim, eu acho que é tudo, a gente vai olhar daqui alguns anos para trás e vai pensar nesse grande ciclo de protesto que aconteceu nesses anos, não sei o que vai vir daqui para frente, não saberia te dizer, eu imagino que vão seguir acontecendo mobilizações nos próximos dias, mas as condições de biossegurança ainda são muito difíceis, né, enfim, mas acho que é um fato muito histórico que está acontecendo agora, espero ter te respondido. Com relação à pergunta do Raul, ah, desculpa, eu te interrompi, Giovana, tu desligou. Não, só ia falar perfeito, que respondeu. Ok. com relação à pergunta do Raul, eu espero responder melhor para ele quando acabar minha tese, assim, não saberia dizer, mas eu tenho algumas reflexões, assim, e estou de acordo com tudo que a Simone fala com relação às diferenças do que significa guerrilha, talvez, no Cone Sul, guerrilha nos Andes e guerrilha na América Central, né, acho que são dimensões diferentes, então já saio de acordo com ela, mas, assim, para mim é muito importante pautar o quanto é difícil a construção da esquerda enquanto campo político ou enquanto campo institucional na Colômbia, assim, não só porque mataram todo mundo que tentou ir para a institucionalidade nos anos 80, né, mataram, assassinaram, não tem o que fazer, né, assassinaram, eliminaram fisicamente quem tentou ir para a institucionalidade, mas também porque é um arranjo difícil, assim, em função do conflito que se vive, porque tu tem que se construir ao redor da paz, não há outra agenda que não essa, né, tu tem que estar, tu tem que construir a tua política ao redor da paz e, ao mesmo tempo, eu ainda acho que a esquerda, centro-esquerda, centro-esquerda organizada ao redor da Colômbia humana ou de Gustavo Petro, ainda tem alguma dificuldade de se conectar com essa esquerda mais autônoma, a esquerda mais ligada aos movimentos indígenas, então, ainda existe essa ruptura que a Thalita identifica muito bem no Chile, eu ainda acho perceptível na esquerda colombiana, assim. Então, eu acho que a Colômbia é um caso muito claro, assim, de que, como o conflito armado tem ruídos muito grandes na construção da esquerda, né? Por outro lado, a Bolívia, e são os exemplos que eu consigo pensar para te responder minimamente, é um caso muito particular, assim, porque a esquerda que depôs as armas nos anos 80 foi a esquerda que construiu um campo político novo e chegou ao Estado no início dos anos 2000. Uma parte dela vai sair desse campo político e vai começar a construir a oposição, claro, né? Existe oposição à esquerda ao movimento socialismo na Bolívia e isso é cada vez mais visível. Mas é um caso muito particular porque eles fizeram, eles depuseram as armas, mas construíram um campo político que disse esse Estado não serve, mas foi fazer a disputa e foi construir outro Estado dentro da institucionalidade e construiu, né? Construiu o Estado plurinacional. Então, já é um caso que, enfim, provavelmente porque as guerrilhas não foram tão fortes na Bolívia quanto na Colômbia, evidentemente, não é um caso de conflito armado como é na Colômbia, mas é uma trajetória muito curiosa, porque a deposição de armas levou à construção desse aparato que disse a gente só vai topar estar na institucionalidade se a gente reconstruir o Estado e eles reconstruíram efetivamente. E tem algumas figuras muito marcantes para isso e uma delas recentemente se foi para a Covid, o que é muito triste, que é o papel de Malco, né? Foi uma liderança que participou desse processo da deposição de armas das guerrilhas e foi um articulador muito fundamental para essa concepção de que a transição para a institucionalidade só vale se a gente destruir o Estado, né? Então, enfim, eu sempre, desde que ele se foi, assim, eu faço muitas menções a ele porque eu acho que ele é uma figura muito importante na esquerda boliviana para além daquelas que têm mais visibilidade, né? para além do Mas, para além de Evo Morales, enfim. Não sei se te respondi. Thalita, você quer falar? Não, só fazer um parênteses, que eu acho que é bacana, nesse caso, para olhar talvez a única experiência exitosa e longeva, né? de construção de uma esquerda ex-guerrilheira em democracia que é justamente a experiência dos Tupamaros, assim, e que foi uma guerrilha que ela não ocorreu para resistir à ditadura. Os Tupamaros existiram em um contexto democrático, pré-golpe de Estado de 1973. E aí, tem uma tese de doutorado do Adolfo Garce, que ele estuda os comunistas e os Tupamaros no Uruguai. E é interessante porque ele meio que fala assim, por que os Tupamaros deram certo e os comunistas deram errado em democracia? E aí, ele decanta isso, trazendo diversos elementos, né? da ideia de nação, da questão popular, de uma concepção mais basista, enfim, diversos elementos. Mas, eu sempre recomendo olhar para esse caso porque eu acho que é um caso fantástico de adaptação, assim. É isso, eles eram guerrilheiros que não faziam parte da Frente Ampla, pós-ditadura, deixaram de ser guerrilheiros, ingressaram na Frente Ampla e se tornaram a principal força política da Frente Ampla e a principal força política de esquerda do país. Eles têm 51% dos parlamentares de esquerda no Uruguai. Então, eu acho que é realmente fantástico. O último comentário que eu acho que é o seguinte, eu acho que talvez a pergunta, e eu sei que o Raul está pensando no Peru, não seria pensar só como construir uma esquerda e aqui eu estou assumindo que você está falando institucional, em um contexto em que existiram guerrilhas, seria também como construir a esquerda pós-devastação neoliberal, porque o neoliberalismo ele ataca um pilar fundamental do que a gente entende como esquerda institucional, que é justamente esse tripé de ação coletiva trabalhadora, sindical, partidos políticos fortes, coesos e com atuação no território e intelectualidade de universidade pública. O neoliberalismo devasta isso. Então, como é que você ergue uma esquerda forte, um reformismo forte, digamos assim, em um contexto desse, acho que é o eterno desafio e a entreusilhada peruana, colombiana e estilena, me parece. Só um pequeno adendo à complementação da Thalita, acho que o Raul quer saber isso, mas ele também quer saber como lidar com acusações de que esquerda é igual acender luminoso, porque eu tenho a impressão de que essa é uma acusação constante, seja para Verônica no primeiro turno, seja para Pedro Castilho no segundo. Enfim, a gente sabe que é uma constante na realidade latino-americana. Então, enfim, só queria fazer esse complemento porque acho que ele também está querendo saber como lidar com isso. É o pânico moral, né, Marília? Como se chama, né? Eles usam, a direita ela usa o chamado pânico moral. Aí vai ser sendero luminoso, vai ser chavismo, vai ser Farc, vai ser uma porção de coisas, perdão. Nada? Agora a gente vai para as últimas três perguntas e vou ler aqui. A Luísa Gonçalves perguntou, podemos pensar na violência política, em especial o terrorismo de Estado na América Latina, sendo diretamente relacionada à doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos? Vocês acham que há uma luz no fim do túnel para essa força repressiva enquanto a política externa norte-americana enquanto a política externa norte-americana seguir sendo imperialista? A Gabriela Cunha colocou, e essa próxima eleição no Peru? Fujimori versus Cajamarca. E a Giovanna Zucato perguntou, desde os números altíssimos de feminicídio no México, passando pelos estupros de guerrilheiras torturadas pelos agentes diferentes ditaduras e pelas mais recentes denúncias de abuso sexual pelos carabineiros no Chile, de que forma podemos pensar a mobilização da violência de gênero por parte de agentes armados, do Estado ou não na América Latina? Gente, eu vou fazer uma consideração bem breve, não sei se eu consigo juntar, mas eu acho que eu vou pegar do final, porque eu sinto que a Marília e a Thalita conseguem, enfim, responder de forma brilhante as considerações anteriores. Eu acho que a resposta está um pouco na exposição da Thalita, em relação a recolocar as mulheres no seu lugar com muita veemência e com muita... das formas mais subreptícias, das formas mais evidenciadas nas manifestações, ou você aceita uma constituição paritária, mas você nega a presença das mulheres nas ruas, você coloca a força repressiva estatal para violar as mulheres com tanta frequência. Eu acho que o avanço do feminismo que caminha lado a lado e aí para fazer uma dicotomia que é inútil, gente, ela nem é analítica nem nativa, assim, que é o feminismo institucional e o feminismo societário, feminismo caerreiro, das ruas, é muito gritante o quanto os movimentos de gênero, os movimentos feministas têm surgido como forças que ameaçam o status quo nesse sentido e que, portanto, têm sido mais duramente reprimidos. Tem uma pedagogia da crueldade nos termos da Rita Segato que ela é, ela se expressa nos corpos das mulheres, corpos de determinadas mulheres nas maquilas no norte do México, enfim, em outras experiências na América Central, as experiências das violações da Guatemala que eu mencionei muito brevemente, até os dados aterrorizantes que a Rita mostrou das manifestações no Chile, não são ocasionais, não são coincidências, enfim, as denúncias de abuso sexual pelos carabineiros e eu acho que é importante estar atento e forte, mas não só isso, é importante denunciar e fazer esgotar os canais institucionais se resolver e criar novos como os abatistas ensinam há 27 anos, gente, criar novos mundos, habitar novos mundos que eu acho que é uma experiência de um avançar em que pese a dureza do contexto institucional como a gente tem feito na América Latina, como os colombianos ensinam tão bem, né, passado, claro, mais de 40 anos de guerra civil, de conflito civil, vou passar para as minhas dúvidas. Eu vou agora e Thalita fecha, pode ser? Bom, começar com a pergunta com relação à doutrina de segurança dos Estados Unidos. Acho que sim, a construção de, seja das políticas de segurança nacional internas aqui na América Latina ao longo dos anos 60, 70, 80, ou até hoje, né, enfim, é muito tributário, é muito construído conjuntamente a essa política de segurança nacional dos Estados Unidos, né, a dimensão de contra-insurgência é muito ligada às políticas da Guerra Fria, de anticomunismo e depois as noções de terrorismo, né, da guerra ao terror, tudo isso é construído muito coletivamente enquanto política de segurança nacional que os Estados Unidos constroem na sua dimensão hemisférica, né, e hoje, pós-guerra ao terror, por assim dizer, é importante a gente ter em mente que as dimensões de imperialidade, né, para citar a professora Luciana Balestrin, que ela trabalha muito esse conceito de imperialidade, não se perdem, não se perdem e estão presentes aí no golpe da Bolívia só para a gente começar, né, até porque OEA, Organização dos Estados Americanos, foi agente fundamental para o golpe que aconteceu em 2019, mas eu acho que é importante a gente ter em mente que ao mesmo tempo que a imperialidade segue sendo uma força completamente relevante na política latino-americana, algumas das construções políticas mais interessantes da esquerda se constroem em oposição a isso e para construir autonomia com relação a isso. E é por isso que eu acho que não faz sentido a gente pensar que não há esperança enquanto houver imperialidade, porque a imperialidade vai ter, basilar o regime capitalista, o neoliberalismo, enfim, é fundamental e o neoliberalismo não existe sem isso. Mas isso não significa que a gente não consegue construir alternativa política, a gente constrói e é a partir e em oposição a isso que a gente constrói o que de mais interessante tem aqui na nossa realidade latino-americana. Então, enfim, queria pontuar isso. Gabi, que prazer te ver nesse debate aqui, tu pergunta com relação às eleições no Peru. Bom, o que eu posso te dizer, né? Acho que tem que acompanhar as análises do Raul, que fez a outra pergunta, que ele entende muito mais do que eu com relação a isso. Só te deixo essa indicação e a dica pra gente acompanhar com muita atenção, porque esses dez pontos percentuais que o Pedro Castilho tá na frente da Keiko nessas pesquisas, me corrijam se eu estiver errada, mostram um fenômeno muito interessante, né? Uma esquerda que pra mim surpreendeu muito nesse segundo turno. Então, enfim, só queria deixar isso pontuado. Com relação à pergunta da Gil, eu não sei responder isso muito bem, porque não estudo isso propriamente dito, mas me parece que é muito fundamental a violência sexual enquanto instrumento, né, dessas políticas de repressão por parte das Forças Armadas. acho que isso ficou claro na exposição da Thalita e não tornei isso muito visível na minha exposição, mas, enfim, quero aproveitar esse momento pra pontuar, assim, violência sexual é instrumento das políticas de repressão na Colômbia historicamente, na Bolívia também, né? Então, enfim, não saberia responder, porque é uma pergunta super complexa, você com certeza sabe muito mais disso que eu, mas não podia deixar de pontuar. e passo diretamente pra Thalita. É, a pergunta da Giovana vai ficar pros áudios de WhatsApp no futuro, porque a pergunta é de um milhão, né? De real, não, que tá muito desvalorizado, vamos falar um milhão de libras. Caramba, Giovana. Tô brincando, só que eu vou realmente me focar nas outras duas. Primeiro, com relação às eleições no Peru, eu não me preocupo tanto com as eleições em si no Peru. Eu sempre insisto nisso, inclusive, com o Raul, assim, no Peru me preocupa mais o pós do que o durante, né? Porque é um país cuja rotina é o desmantelamento do sistema partidário. então, né? É isso, o país, né? Então, é isso que me preocupa, porque eu, claro que esse cara foi uma coisa surpreendente, assim, mas existe um mito que alguns países da América Latina não têm espaço para ter candidaturas competitivas de esquerda. Como a Marília bem colocou, na Colômbia, não tinha, porque as pessoas eram assassinadas, né? O Petro foi a primeira candidatura de esquerda que conseguiu chegar ao segundo turno sem ser assassinada antes, no processo eleitoral, quer dizer, e no Peru, o Mala foi eleito presidente com uma plataforma de esquerda, inclusive com a equipe do João Santana, fazendo uma carta ao povo peruano, né? Com a equipe do Lula que foi para lá fazer isso. Depois ele fez o cavalo de pau lá dele, enfim, mas tudo isso para dizer que essa é a minha preocupação, assim, né? Será que é possível manter qual que é o nível de resiliência desse sistema partidário que acaba de nascer no Peru? sobre a questão da política latino-americana, da intervenção dos Estados Unidos, eu fiquei muito impressionada preparando essa apresentação nessa coisa, eu até falei para a Marília do Comando Jungla, que é um comando que nasce na Colômbia, né? Policiais e forças militares colombianas que vão fazer treinamento nos Estados Unidos, que retornam à Colômbia e que começam a formar militares de tudo que é país da América Latina, assim, isso junto com uma doutrina, né? Estadunidense, violência, não é minha área de especialidade, assim, mas onde tem guerra tem os Estados Unidos no meio, né? Onde tem conflito tem o dedo deles, sempre teve aqui e não seria diferente, e se a gente quiser pensar num conceito ampliadíssimo de violência política, já puxando um pouco, né, para algo que eu posso falar com mais propriedade e que tem intervenção direta na América Latina e que tem efeitos devastadores no Brasil, no Peru e na Colômbia, já que estávamos falando desses três países, é a operação Lava Jato, né? Não apenas o que a operação faz, o nível de absurdo de desse caso, mas as suas consequências, né? Então, com membros do sistema de justiça que foram formados nos Estados Unidos também, né? Então, eles estão sempre aí, né? A gente conseguiu pensar um pouco do ponto de vista institucional, alguma autonomia com relação aos Estados Unidos, mas tem estado a cada dia mais difícil, em especial com esses presidentes tão assim, deslumbrados, né? Só para completar, gente, Trump já perdeu, né? Vamos esquecer do Biden, dos seus planos econômicos, não tem nenhuma maravilha para a gente, a gente vai continuar numa relação de subordinação, de tentativas de, né? Subdirigação da gente, dos nossos povos, vamos virar a página e pensar um pouco, né? Desde o Sul, esquecer um pouco esse camarada. Perfeito, para terminar, eu queria perguntar se vocês têm alguma observação para a gente fechar o evento. Eu fui chamada no privado, né? Que não divulguei o podcast. Eu faço parte de um podcast junto com a Giovana, que é coordenadora do Ofri, que chama Antes que o Mundo Acabe. Inclusive, nós tivemos um episódio em que a gente discutiu as eleições do Peru, né? Que foi uma pergunta que apareceu. Nós estamos no Spotify e todas as principais plataformas de podcast nos sigam lá, que a gente faz várias discussões sobre a América Latina. Antes que o Mundo Acabe. Perfeito. Gente, então... Só mandar um beijo. Muito bom estar com vocês, muito obrigada pelo espaço, o espaço. Próxima mesa ofre vacina já. Pelo amor de Deus. Ia ser lindo a gente fazer isso presencialmente, mas como não foi, foi lindo ver as minhas amigas ouvi-las, ver as perguntas. Foi muito bacana, gente. Se cuidem. Muito obrigada pelo espaço e parabéns pela iniciativa maravilhosa. Vocês, olha, eu boto muita fé. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, gente. Queria agradecer e falar que semana que vem tem mais, então acompanhe nossas redes. Um beijo e é isso. e é isso. O que é isso?